Eu faço um agradecimento particular pelo trabalho de ontem, que foi bastante pesado e foi até mais tarde, então muito obrigado particularmente ao Zé Mauro, enfim, os que puderam ficar até o final. E vamos lá, hoje nós temos uma outra pauta também acumulada, mas possível, ela está um pouco cheia, mas possível, vamos ver se nós ordenamos bem as discussões para que possamos vencer a pauta dentro do tempo regulamentar. Então, vou passar a leitura aqui da pauta. Iniciaremos pela leitura da pauta, depois as atas das 22ª e 23ª reuniões plenárias ordinárias, comunicações, um breve período para comunicação livre, depois entramos na ordem do dia. Primeiro item, resolução nº 59-A de referéndum, que modifica a resolução nº 48 do CalBrasil, que dispõe sobre atualização cadastral do registro de pessoas jurídicas nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal. tem por origem a presidência do CalBrasil, ouvindo a Comissão de Exercício Profissional e a coordenação da Comissão de Finanças também. Segundo item, aprovação da reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Cal, 2013, origem Comissão de Finanças. 5.3, projeto de resolução que aprova o acordo para a harmonização das condições de inscrição de arquitetos portugueses e brasileiros e de arquitetos e urbanistas brasileiros e portugueses junto ao CalBR e a Ordem dos Arquitetos de Portugal, que tem por origem a Comissão Técnica CalOA com a Comissão de Ensino e Informação. 5.4, projeto de modificação da resolução número 26 do CalBR, que dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas brasileiros e estrangeiros portadores de visto permanente e diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal, que tem origem a Comissão de Ensino e Formação. Item 5.5, projeto de resolução que aprova a tabela de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo no Brasil, módulo 1, projeto arquitetônico de edificações, que tem por origem o CEAL e as Comissões de Exercício Profissional e Política Profissional. Item 5.6, projeto de resolução que dispõe sobre direitos autorais na arquitetura e urbanismo e estabelece normas para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e das outras providências. Apresentação para informação geral e votação na 25ª plenária, em dezembro. 5.7, informe sobre a reunião do Comitê Executivo da Cian e 37ª Reunião Internacional da Cian. Pauta e encaminhamentos. 5.7.1, sub-item, delegação do CalBrasil para reunião da Cian, em Mendonça, Argentina. Origem, a Comissão de Relações Internacionais. 5.8, projeto de modificação da Deliberação Plenária nº 22, que aprova o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e das outras providências. Origem, Comissão de Organização e Administração. E, por fim, um item extra-pauta solicitado pela Comissão de Política Urbana e Ambiental, que seria a análise da proposta de posicionamento do CalBrasil para divulgação, como posição do CalBrasil, em eventos, agora no final do ano, Conferência Nacional das Cidades, etc., Polis 21, Paradigmas do Porvir. E encerramento. Alguma dúvida, algum comentário? Podemos iniciar? Então, vamos lá. Sugiro aos colegas que deixem os telefones no silencioso, no vibrador. Não, estou no Brasil, não vou vibra-call. Pois não, Laércio? Bom dia. Só de registrar e passar as suas mãos para que faça a devida distribuição, porque, sabe, o Paraná sempre traz um mimozinho para todos os nossos conselheiros. Então, vou passar as tuas mãos, Sr. Presidente. Muito obrigado pela honra. As duas? As duas. Está aqui. Está aqui. Está lá. Eu vou passar, sim. Por favor, peço a ajuda dos colegas aqui. Bem, então vamos. A ata da 22ª reunião plenária. Deixa eu me ver aqui. Cadê o parque? Sra. Mauro, vocês conseguiram ver a degradação lá, sobre aquele ponto que estava em dúvida? Que chegou só ontem ontem? É. Está de acordo? Está tudo bem? Então, vamos lá. Essa pauta, ela tinha ficado pendente, porque havia uma solicitação do colega Paulo Saad, num item de discussão, que vamos proceder aqui à leitura. Pode aumentar um pouquinho, Zé Mauro, que está difícil aqui? Não dá, não? Pode aumentar mais um pouquinho. Então, vamos tentar aqui. Ótimo, está bom, está bom, está bom assim. Pode suspender um pouquinho o texto, pode baixar o texto um pouco. O conselheiro Laércio Araújo fala sobre o organograma apresentado, solicita esclarecimento sobre a ligação direta entre comissões ordinárias e a presidência, em sua opinião, já explanada, em reunião junto à empresa contratada para elaborar o organograma, o quadro funcional do CalBrasil, no quadro funcional do CalBrasil, não existe relação direta entre as comissões e a presidência, e sim indireta, pois as comissões estão subordinadas ao plenário do CalBR. Então, todos de acordo? Foi a solicitação do colega Laércio, de inclusão. Estamos de acordo? Vamos adiante. Qual é o outro ponto? Era do colega Paulo Saad. O conselheiro Paulo Saad pede esclarecimento se neste cálculo estaria incluída a proposta contida no item 4.3 do seu relatório e voto. O relator, o conselheiro Anderson Fioretti, pede que a área técnica faça verificação, informando, após recálculo, que o percentual do impacto se reduziu dos 54.7 para 52.7. Após questionar ao plenário, se este está suficientemente... Bom, aí foi adiante. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Tem alguma coisa a mais? O conselheiro Paulo Saad encaminhou a proposta no sentido da participação dos arquitetos urbanistas na conferência por meio da apresentação e discussão de trabalhos profissionais. Nesse sentido, sugeriu a realização de chamada pública de trabalhos em áreas destacadas como prioritárias para o tal Brasil, considerando atividades com implicações nas políticas públicas, uma vez que tem maior relevância nas relações com a sociedade nesta conjuntura, como trabalhos de assistência técnica, habitação de interesse social, mobilidade urbana, e de restauro de bens culturais, com forte ligação identitária com as comunidades. Comprometeu-se a apresentar a proposta nesse sentido. Pode tirar essa sublinhada ali, que a gente não costuma usar? Mas existe essa palavra? Ah, é que está indicando, é que está desconhecendo a palavra. Com forte ligação identitária com as comunidades. Comprometeu-se a apresentar a proposta nesse sentido. Está certo? Alguma dúvida? Alguma... Não, é que eu pensei que estava sublinhada, assim, para enfatizar, então, ia pedir para tirar, porque a gente não costuma usar, é tudo vermelho ali, ficou confundido. Tem mais ainda? Então, é isso. Tem uma... Ô, presidente... Pois não, conselheira Cláudia... Tem uma fala ali no... Não, no final ali, sobre o documento do... da Comissão de Política Urbana, eu queria só que refizesse ali a redação. Qual é a linha, Cláudia? Linha 326. 326, por gentileza. 326. Ué? Ela está modificada já? Ah, é porque sofreu uma alteração, uma ou duas alterações anteriores, deve ter deslocado, então. É o final do documento? Deixa eu ver lá. É o final, é? É. Certidões ordinárias. Ah, não, peraí, desculpa, presidente. Estou falando da 22ª, não da 23ª, não da 22ª. Essa é a 22ª, que tinha ficado com pendência. Desculpa. Chegaremos lá, então. Tá. Bom, sobre esta ata, alguma observação a mais? Então, os que estiverem de acordo com a ata, como está, permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovada por unanimidade. Vamos, então, à ata da 23ª, reunião plenária. Alguma observação dos colegas? Nós recebemos algumas, irmãos. Laércio, não é? Conselho Laércio Araújo, argumenta quanto ao quantitativo de regiões sugeridos, que se a entidade fosse organizada em pelo menos três, tudo bem, não é? Pode, aumenta um pouquinho como estava no outro, que está um pouquinho difícil de ler. Ótimo. Alguma observação? Tem alguma correção mais solicitada? Laércio também encaminha a proposta estabelecendo que o número mínimo de arquitetos no Estado seja o dobro do número de conselheiros estabelecido no artigo 32 de criação do CAU. Todos de acordo? Podemos ir adiante? Vamos lá. O que mais que nós temos? Aí uma correção de texto, não é? Irá inaugurar... Na linha 329. Serão inaugurados. Então, vamos lá, 329. Colega Cláudia. Eu enfatizei que é o documento necessita de revisão, e eu não entendi o que ele quis dizer, e quando fez esse resumo aí. E propõe o encaminhamento... Ah, sim, você encaminhou contrariamente a ser o objeto, a ser levado como documento oficial do CAU. Eu estou entendendo isso. Porque ali, na verdade, então, tem que rever aquela redação. Sim, está um pouco confuso assim. A conselheira Cláudia Pires enfatizou que o documento necessita de revisão e propõe como encaminhamento... Não, e encaminha contrariamente... Vamos ver se fica... Encaminha contrariamente a utilização como documento oficial do CAU Brasil. Pode ser assim? Isso. Fazer visão e encaminha contrariamente a que o texto seja levado à frente como documento oficial do CAU Brasil. seja utilizado, desculpe, levado à frente não, seja utilizado como... Pronto. Como... Queria acrescentar que, sem que antes passe por uma devida revisão, inclusive conceitual. Necessita de revisão. E... Já está dito ali, né? O documento necessita de revisão, inclusive conceitual, né, Cláudia? Necessita de revisão, vírgula, inclusive conceitual, vírgula, e encaminha contrariamente. Necessita de revisão, vírgula, inclusive conceitual. E... Aí você risco propõe também, Zé? E encaminhou, né, eu não sei como é que é o tempo do verbo que usa no geral aí, eu acho que é... Encaminhou, né? Encaminhou, né? Contrariamente a que o texto fosse utilizado como objeto... Tiro levado à frente, né? Fosse utilizado como objeto... Como documento, como documento, como documento... Apaga isso tudo aí, por favor, Paulo. Não... Como... Isso. Fosse utilizado como documento oficial do CalBrasil. Alguma coisa a mais? Alguma outra observação? Tem, presidente. Colega... Heitor. Tem. É só uma correção de número na linha 78, onde está escrito 3.650, 3.600 horas. 78. 3.600 horas, é. E na linha 81, 81, disciplinas de conteúdo, disciplinas teóricas. É, 81. Tem disciplinas de conteúdo, risca conteúdo, de conteúdo e disciplinas teóricas. É. Alguma observação a mais, Heitor? Não. Tudo bem? Algo a mais? Não? Podemos considerar encerrada, então, a pauta... A ata, perdão. Então, pergunto aos conselheiros que estão de acordo com o texto como corrigido. Permaneçam como estão. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Duas abstenções. Três abstenções. Bem, então, com isso encerramos o item de pauta. Vamos às comunicações. São 15 para as 10. Vamos lá, vamos abrir um tempo aqui para comunicação livre, para os conselheiros se manifestarem. Algum inscrito? Eu peço aqui papel aqui, um bloquinho, alguma coisa para eu anotar aqui. Colega Beleza? Foi Beleza? Beleza? Se eu me disse, você também? Não, a minha dúvida é se não existe um espaço de comunicação do CEAU. Não, Beleza, porque, como houve essa reunião extraordinária, e a nossa comunicação foi reduzida a um dia, então nós não estamos passando pelo processo normal de comunicação das comissões, do CEAU, essa coisa. Mas abrimos esse tempo para que, se houver alguma comunicação considerada urgente, destacada do que seria a comunicação do CEAU, por exemplo, pode ser feita. Perfeito. Então, a ideia é exatamente essa. Nós realizamos uma reunião no mês passado do CBA, em São Paulo, e nessa reunião foram discutidas não só a tabela de honorários, que será objeto da nossa reunião de hoje, mas vários pontos, entre eles várias questões específicas da organização do CAU-BR. Dentro disso, já foi passado até para o presidente, alguns pontos que eu queria trazer aos colegas aqui, que foram objeto de discussão do nosso grupo de entidades. O primeiro deles trata um pouco da organização do próprio CAU. A partir de dois anos já da sua existência, vários pontos positivos foram alcançados, várias questões estão sendo objeto de estudo. E um ponto que as entidades estão levantando é a necessidade de reduzir um pouco a questão da burocracia dos pontos da própria entidade. Então, vou dar um exemplo até, que foi comunicado ao presidente e de imediato agilizou, que era a questão do registro das empresas, a dificuldade que os profissionais estavam tendo de acessar e o recadastramento das empresas. Isso já foi agilizado. E, dentre esse que eu estou levantando, alguns outros pontos foram apontados, mas o foco principal é a gente tentar reduzir consideravelmente as questões que têm dificultado os profissionais nos seus acessos no dia a dia, quer seja através de RRTs, quer seja... Outro dia eu estava comentando com um colega, coincidentemente, eu sou coordenador adjunto da Comissão de Exercício Profissional de São Paulo, e lá é o foco enorme das situações. E a gente estava pegando nas RRTs extemporâneas, 99% delas estavam irregulares, porque, quando colocava atividade, colocava projeto, e na descrição colocava projeto e acompanhamento ou direção da obra. São duas coisas incompatíveis em uma única RRT. 99% estava assim. Então, discutia se se anulava, como é que fazia. Então, a gente precisava criar situações para minimizar. Então, essa foi uma das contribuições que as entidades estavam dando, no sentido de auxiliar a buscar essa agilidade maior do próprio Conselho. Segundo o que nós discutimos também, já foi até comentado com o presidente Haroldo, a questão da divulgação em todos os estados das diárias dos conselheiros, das diárias do próprio Conselho, dos eventos, dos custos e tudo isso, que pudesse ser transparente para todos os profissionais e a gente conseguisse alcançar isso cada vez mais efetivamente, um conselho diferente em relação aos demais. Então, hoje nós vamos depois ter objeto própria tabela de honorários, mas esses pontos foram objeto da nossa discussão e queria trazer aqui. Obrigado, beleza. Seria importante, fundamental até, que isso não ficasse apenas no registro da súmula do CEAU. Eu não sei se fizeram algum encaminhamento formal. Mas, se ficar só na súmula, pode ficar perdido. O ideal é que se encaminhe formalmente cada solicitação para que a gente possa encaminhar para a área específica e proceder. Senão, se ficar só na súmula, pode se perder. A única que, se não me engano, foi oficializada foi a do registro. Foi encaminhado oficialmente e já foi agilizada. Perfeito. Então, vamos lá. Pela ordem, o colega Tibiriçá, depois a colega Laís e o colega Laércio. Bom dia a todos. Eu pedi esse espaço pequeno para comunicar aos colegas que a ouvidoria tem procurado estimular e criar espaços de aproximação com todos os colegas do sistema CAL. E, com essa ideia de ficar próximo a todos os colegas, nós desenvolvemos o projeto Carta da Ouvidoria, que visa realmente estabelecer um contato entre o CAL e os colegas do nosso conjunto como um todo, e digo até assim, em especial, aqueles que nunca tiveram uma convivência de proximidade com as entidades, etc., que realmente eles se sentem soltos, para não dizer abandonados, às vezes. E saiu, nesta semana, saiu o primeiro número da Carta da Ouvidoria. Ela teve realmente um sucesso extraordinário. Nós tivemos um índice, não, um número de respostas, 318 acessos ao canal da Ouvidoria no primeiro dia. E isso, só em termos de número, a Ouvidoria, quando iniciou o seu processo de instalação, ela tinha uma média de 0,6 contatos por dia de seus colegas. E chegamos, então, nesta semana, a este número em um dia de 318 demandas. Então, esses números que eu quero, e, graças a Deus, nós estamos conseguindo, eles têm aumentado significativamente, eles retratam essa vontade dos colegas de estarem perto da gente, e com muitas contribuições, inclusive, não é só reclamações, não. Então, eu queria trazer este número de 318 acessos em um dia, que realmente nos deixa muito contentes com essa aproximação que nós estamos conseguindo. É isso. Obrigado, Tibriçá. Eu recebi a carta sua. Colega Laís, depois da Laís, o Laércio. Sim, eu quero colocar aqui a nossa preocupação em função de quais os conselheiros deste conselho participarão da Conferência Nacional de Cidades. Ela vai acontecer no período agora de 20 a 24 de novembro, que já estamos em cima da data. Existe vários, de vários locais que a gente sabe que foram eleitos nos seus estados, e, por isso, estão vindo automaticamente pelos seus estados de origem. Mas eu gostaria muito de saber, a nível de conselho, de CalBR mesmo, quais serão as pessoas. E a outra coisa que me preocupa é que o período dela é o período das nossas reuniões. São exatamente os dias da reunião. E que é complicado para muitos que vão estar, não poderiam estar, lógico, nos dois lugares. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Laís. Vamos fazer uma verificação, está bem? Colega Laércio e depois o colega Geraldine. Senhor presidente, colegas, é só para fazer dois registros. O primeiro dele é com relação à minha ausência da reunião de ontem, na Ampliada, em função de um evento que aconteceu em Curitiba, que eu acho que era extremamente relevante, mesmo porque também eu acho que o Paraná sempre é precursor em determinadas coisas, em determinados assuntos e tal. E nesse assunto da arquitetura e urbanismo, ele é precursor. Porque, ao receber o convite de comemoração dos 50 anos do curso de arquitetura e urbanismo, eu me dei conta que o curso de arquitetura e urbanismo é cal. Então, no Paraná, nós estávamos comemorando ontem, e foi uma solenidade muito emocionante e bacana, que se reuniu professores antigos, alunos antigos, egressos da escola de arquitetura. Então, por esse motivo, não pude comparecer, eu acho que fiquei no Estado para fazer parte dessas comemorações dos 50 anos do CAL Paraná, da Universidade Federal do Paraná. Então, eu queria primeiro fazer esse registro. Eu acho que estamos todos em festa. A segunda, eu acho que é só pegar um ganchozinho que o nosso ouvidor, colega Tibiri Sá, colocou, que eu acho que a gente, se não me falha a memória, mas foi a primeira vez que houve um contato direto do CAL-BR com nós arquitetos, com uma primeira mensagem. E eu acho que a gente passou já por uma série de decisões e discussões aqui importantes dentro do CAL, e que esse mecanismo de encaminhar mensagens via e-mail fosse mais utilizado. Por exemplo, a gente já recentemente teve, na discussão e aprovou deliberação sobre o código de ética, eu acho que mereceria a gente utilizar mais esse instrumento para comunicar aos nossos colegas do que das decisões importantes que estamos tomando aqui. É só esse registro, essa sugestão, a direção do CAL-BR. Obrigado, presidente. Só, Laércio, esse instrumento já foi utilizado mais de uma vez, inclusive pela própria ouvidoria. E ontem mesmo, eu comentava agora mais cedo com o Saad, lembro que eu estou falando contigo. Bem, ontem mesmo, hoje cedo eu comentava com o Saad que eu solicitei à Daniela que já providenciasse junto à gerência técnica a nominata dos colegas que recebiam aquele desconto... Ah, você não estava aqui. Que recebiam aquele desconto de 90%, que ontem foi decidido aqui, que no entendimento da maioria não teria base legal, então deveríamos eliminá-lo. Então, já solicitei a relação de todos os arquitetos que recebiam esse negócio, que receberiam ainda por dois anos, para fazer uma comunicação direta a eles, explicando o porquê, para não ficar aparecendo também, que a gente fica indo e vindo. E, de fato, vamos aperfeiçoando e utilizando cada vez, tentando aproximar mais, já que somos um conselho mais, numa escala mais humana, como eu gosto de dizer os designers de interiores aí. Vamos lá, colega Geraldine, depois o colega Eduardo. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, conselheiras. Eu queria fazer aqui um rápido informe sobre uma questão, acho que a gente não teve a oportunidade de falar, que foi a nossa eleição extraordinária. Nós tivemos duas unidades da federação, o Acre e o Mato Grosso, que tiveram inscrições para as candidaturas que foram disponibilizadas. Os estados de Rondônia e Alagoas não postularam candidaturas, então permaneceram com essa situação que estavam anteriormente. Pode repetir, Geraldine, quais são os estados? É, Mato Grosso e Acre. Não tem, mas quais? Tem candidatura, tem candidatura. Rondônia e Alagoas não tem. Ficaram só dois, então? Ficaram só duas unidades da federação para a eleição. O sistema está todo pronto. Nós tivemos uma reunião semana passada para a contratação de uma empresa de auditoria técnica, que, com certeza, será um trabalho muito bom e vai trazer bastante segurança para esse procedimento, inclusive nos ajudando em verificar eventuais pontos de falhas ou aberturas até no nosso próprio CICAL. Então, isso será muito bom para a integridade da nossa área de tecnologia e da informação, a um custo bastante reduzido. Então, isso também, com certeza, vai servir para um piloto, para o processo eleitoral do ano que vem. Eu queria também informar, presidente, que, no dia 1º de novembro, nós estivemos lá no Ministério da Educação encaminhando algumas solicitações e denúncias encaminhadas por comissões de ensino nos estados. Nós temos observado que algumas unidades da federação estão começando a aparecer, em razão do cadastro, instituições de ensino que estão concluindo o seu curso, que têm egressos, que já estão vindo solicitar o registro no CICAL, e essas instituições de ensino ainda não têm as devidas portarias de reconhecimento, que é uma determinação da nossa lei que regulamentou a arquitetura e criou o CICAL. Então, é importante que a gente tenha uma ação nesse sentido, porque isso tem levado a ações judiciais solicitando o registro e o Estado de São Paulo tem sido campeão até agora com seis instituições que se encontram nessa situação. Nós já identificamos mais de uma dezena e levamos isso aí ao conhecimento do MEC, conforme havíamos combinado, em função das solicitações das comissões dos estados. Também queria aqui registrar que aconteceram, nesse último mês, alguns encontros promovidos pelas comissões de ensino nos estados com as instituições. Ocorreu agora, no último dia 5 de novembro, em Vitória, no Espírito Santo, contou com a presença do conselheiro Anderson, do presidente Tito, praticamente todas as instituições de ensino do Estado, com exceção de uma, estiveram lá presentes. No dia 25 de outubro, também aconteceu um evento semelhante promovido pelo CAL Santa Catarina. O presidente Ronaldo fez uma apresentação e participamos também de um debate com as escolas do Estado, onde nós tivemos a oportunidade de apresentar para as instituições de ensino o nosso sistema de informação e o IGEL, um pouco das informações que a gente tem em condições de extrair a partir do sistema IGEL. Claro, contamos com todo o apoio da equipe técnica do CAL-BR, que gerou os mapas necessários lá daquela unidade da federação. E, por fim, no dia 9 de outubro, nós estivemos representando também o CAL na Semana de Arquitetura na Universidade Sorocaba. Também foi uma boa oportunidade de estar levando essas informações para os estudantes, para os professores. E lá nós participamos de uma mesa de debate sobre as organizações profissionais, deixando claro qual é o papel do CAL e qual é o papel das entidades. Lá estiveram também representantes do IAB local e do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. E, por fim, no último dia 31, eu estive na Universidade de Campinas, acompanhando o presidente, a convite, e acompanhando o presidente do CAL São Paulo, o Afonso, e o diretor da Comissão da Diretoria de Ensino, num diálogo com a reitoria da Unicamp, na perspectiva do Estado de São Paulo promover, com as demais universidades públicas paulistas, um processo de unificação nos procedimentos de revalidação de diploma de estrangeiros. Essa seria uma experiência que poderia trazer benefícios para o CAL, evitando, assim, a demora que a gente tanto observa nos processos de revalidação, e também uma unificação nos procedimentos das universidades, que nós sabemos que há uma certa distância, às vezes, um pouco de diferença, do que as instituições solicitam dos interessados. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldine. O colega Eduardo Quileto, depois o colega Nonato. Bom dia a todos, colegas conselheiros, funcionários, presidentes. O CAL Mato Grosso vai promover um evento em parceria com a UFMT, e solicitou, e reservou um espaço, Haroldo, para a abertura deste evento para o CAL BR. Então, eles pediram para que eu trouxesse, para essa solicitação aqui a você, ao pleno, para que houvesse uma indicação de uma pessoa para participar deste evento. É um evento ligado ao ensino. Então, fica ao seu critério essa indicação. Mato Grosso. É, porque santo de casa costuma não fazer milagres. Então, está, discutiremos, então, com a coordenação da comissão, para definir quem será, quem seria mais adequado. É, no meu entendimento, seria, mas ele está dizendo que gostaria que fosse uma pessoa de fora, então podemos analisar, inclusive, entre os outros membros da comissão, que ele já estará lá. Bom, mais alguma coisa, Eduardo? Obrigado. Colega Nonato, na sequência, Ana Karine. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um informe rápido aqui, porque eu acho importante. O CAL Pará, agora, no próximo dia 27, conjunto com o SEBRAE Pará, vai desenvolver uma série de atividades e começa com uma palestra de empreendedorismo e oportunidade de negócios focada na área de arquitetura e urbanismo. Obrigado. Obrigado. Colega Ana Karine, depois o colega Heitor. Bom dia, presidente, conselheiros. Eu não poderia deixar de fazer esse registro agora, depois da fala do conselheiro Geraldine, e manifestar a minha preocupação com a decisão tomada por esse conselho, com o meu voto contrário, em relação à eleição para a suplência em alguns estados. E, assim, considerada radical, muito criteriosa, minha manifestação, naquele momento, foi para alertar quanto está acontecendo hoje aqui. Eu estou ouvindo que estados como Rondônia, como Alagoas, como Amapá, que, naquele momento e antes disso, chegaram a esse conselho, as reivindicações para compor aqueles plenários, porque estavam com dificuldade de se organizar, de realizar a plenária, hoje, com a oportunidade de realizar uma nova eleição, não o farão. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque ações que vão precisar de decisões de coro daqueles estados poderão não chegar aqui exatamente, porque, nesse momento, tiveram a oportunidade de realizar e, provavelmente, por problemas políticos, vão abrir mão de realizar a eleição e, assim, compor e conseguir estruturar aqueles estados. Assim, fica o meu registro. Mais uma vez, eu tenho certeza de que, naquele momento, a minha posição, que podia ser radical, mas era alertando para o que está acontecendo hoje aqui. E, assim, qualquer profissional no país pode questionar esse encaminhamento que esses presidentes estão dando em relação ao processo eleitoral naqueles estados. É isso. Obrigado, Ana. Bom, a minha intervenção é bastante rápida. A exemplo do... Justificar a minha ausência ontem, a exemplo do conselheiro, colega Laércio, que participou do evento no Paraná, nós também estivemos participando do evento de comemoração dos 40 anos do curso da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Alagoas. Inclusive, na quarta-feira, nós tivemos a honra de representar esse conselho em função da impossibilidade do presidente de estar lá conosco. Devo dizer que vai ser uma semana com bastante eventos e atividades para poder marcar essa data importante para a faculdade lá de Alagoas. Bom, eu só ia fazer esse comunicado, mas, em função dessa questão que o Estado foi citado pela colega Ana Karina, devo dizer o seguinte. Eu fui um dos que insisti para que essa substituição, essa eleição de substituição fosse feita. E me sinto muito tranquilo, de consciência tranquila, de ter cumprido o meu papel. E isso em função do presidente dos poucos conselheiros que ainda estão atuando no Cala Lagoas, sentiu exatamente essa necessidade. Eu vim aqui exatamente trazer essa preocupação e a minha intervenção foi para que esse conselho fizesse a sua ação, o seu papel. O conselho fez, infelizmente, lamentavelmente, inclusive, por telefone, agora de manhã, eu conversei com o presidente Daniel, do Cala Lagoas, e, de forma surpreendente, nós não tivemos interesse, nenhum interesse por parte dos arquitetos de participar do conselho. É uma coisa que a gente vai avaliar. A gente realmente não pode ter um diagnóstico sobre esse fato, mas aconteceu. Então, as questões foram abertas, foram divulgadas, de forma até insistente, em se dar de participação para a recomposição do conselho, porque a gente tem realmente dificuldade de tocar o trabalho, em função das duas ausências, de titulares e cinco suplências. Então, o conselho está bastante desfalcado, mas a gente não pode obrigar dos colegas de participar. Acho que o nosso papel, nós fizemos, e, contra a nossa vontade, não vão acontecer essas eleições de recomposição. É isso. Obrigado. Obrigado. O Geraldine, quando é que vai sair o edital, a convocação? A convocação para a eleição vai sair quando? Está disponível. A publicação. Está no site já. Já está no site. Nós já temos a ata das comissões eleitorais nos estados, com as candidaturas deferidas, está tudo disponível lá no site já. Está ok. Obrigado. Presidente. Eu anotei. Pela ordem, nós temos inscritos o colega Fernando Diniz, Saad, Silvio e Anderson. Então, para que nós possamos avançar na ordem do dia, eu vou solicitar que, na fala do Fernando Diniz, a gente encerre as inscrições. Quem quiser se inscrever, então, se inscreve durante a fala do colega Fernando Diniz. Está bem? Pode ser assim? Tudo bem? Então, vamos lá. Por favor, Fernando. Eu vou ser bem rápido. Bom, o CAUPE tem continuado sua atuação junto às questões urbanas no Recife, está sempre sendo ouvido em vários casos. Nós conseguimos recentemente, o CAUPE conseguiu um assento definitivo no CDU, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Ontem, Roberto Montesuma falou da exposição Cerdas, eu queria lembrar, realmente, essa exposição foi um grande evento, uma abertura dessa exposição, que está sendo realizada no Museu do Estado do Recife, no antigo Forte Holandês. Nós também, em relação ao que o colega Geraldine colocou, nós também efetuamos uma reunião com as escolas, e aproximação com as escolas, a CEF local. E, por último, também gosto de relatar que eu estive na Índia recentemente para um workshop sobre conservação, e lá, por coincidência, conheci o presidente do Conselho de Arquitetura da Índia, e me apresentei a ele, eu falei que era da Comissão de Relações Internacionais, e mencionei a possibilidade de fazermos um acordo, como nós temos feito com outros países. Ele ficou extremamente empolgado com isso, e é só para colocar o Conselho a par, nós estamos iniciando também esses contatos para futuros acordos. Basicamente isso. Obrigado, Fernando. Colega Saad, então temos inscrito apenas o colega Fernando Costa, a mais do que eu relatei antes. Colega Saad, por favor. Eu venho aqui para dar prosseguimento às preocupações que eu tenho manifestado através de dois e-mails que eu enviei para todos os colegas, com respeito ao que está sendo hoje, veiculado na mídia sobre dois membros da administração federal, o ministro da Aviação Civil e o presidente do Tribunal de Contas da União. Ambos estão centrando críticas duras à elaboração de projetos, provas públicas. Eu entendo que nós temos que intervir nessa discussão. Entendo que o nosso trabalho de organização da nossa instituição administrativa é fundamental, digamos até que seja prioritário, mas eu acho que nós não podemos ficar fora desse debate. Esse debate, ele é vital para a nossa identificação com a sociedade na proteção dos recursos públicos e da qualidade do trabalho técnico na área de arquitetura e urbanismo. Vários equívocos têm sido claramente manifestos nessas discussões. A ignorância, na verdade, vamos dar um nome aos bois, a ignorância com relação ao que é arquitetura, o que é um projeto, o que é uma obra, e sobre os procedimentos necessários para a qualidade e a responsabilidade serem garantidos, são completamente desconhecidos desses debatedores. E eu acho que nós temos que agir politicamente. Eu acho que é importante, nesse momento, sobretudo, participarmos e representarmos a categoria, dando sinais claros de que nós estamos em um novo patamar de organização e que nós estamos defendendo claramente certos pressupostos, procedimentos importantes que garantam a proteção da sociedade. Obrigado. Obrigado, Saad. O colega Silvio, na sequência, o colega Anderson, depois o Fernando Costa. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer à presidência por poder proporcionar a ida do colega Gilson até Porto Velho, para falar sobre um concurso público que a gente tem ideia de implantar naquele município, no município de Porto Velho. da outra margem do Rio Madeira, que é uma, em função da execução de uma ponte e vai possibilitar a ocupação daquela área e o município se preocupa com o tipo de ocupação e o zoneamento que vai acontecer por lá. Então, com isso, a gente teve umas reuniões e desenvolvemos a ideia de fazer um concurso público para a ocupação daquela área. E, no momento também, o companheiro Gilson proferiu palestras numa universidade chamada Uniron, onde também teve a oportunidade de falar sobre o CAL e as atividades que a gente está desenvolvendo aqui. E eu acompanho a declaração do companheiro Heitor, porque foi dada a oportunidade para alguns candidatos se prontificarem a ingressar no Conselho. A nossa parte foi feita, politicamente, aqui, mas não houve resultado no Estado. E agora a gente tem que trabalhar do jeito que dá. Obrigado. Obrigado, colega Silvio. Anderson. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, colegas. A minha manifestação é exatamente com a mesma preocupação da conselheira Anacarim. A nossa comissão ficou encarregada de avaliar e propor a esse plenário um modelo, uma solução para o preenchimento das vagas dos conselheiros estaduais, daqueles conselhos que estavam sem conselheiros. Eu, pessoalmente, recebi diversas manifestações no sentido da necessidade de completar o quadro inteiro dos conselhos. Preocupados que estávamos com o preenchimento dessas vagas para que a gente pudesse garantir o pleno funcionamento dos conselhos estaduais, principalmente daqueles menores, com menos conselheiros. Trouxemos o assunto em debate ao plenário, debatemos, estabelecemos uma regra para esse preenchimento, que foi através do processo eleitoral, debatemos outros procedimentos que nós julgamos com não segurança jurídica, e agora a gente vê essa situação. Justamente aqueles conselhos menores, que tanto necessitavam de preenchimento das suas vagas para o funcionamento, e que compreendimos assim também, hoje, não pelo caso de Alagoas, explicitado aqui pelo conselheiro Heitor, que me parece que chegou a abrir o processo, aderiu ao processo eleitoral, e não teve êxito, aí já é um outro problema, aí nós temos que avaliar o porquê do desinteresse dos colegas a respeito disso, mas tem conselhos menores que nem sequer chegaram a abrir o processo eleitoral. De fato, é preocupante, é preocupante porque o CAU-BR dá as condições necessárias para o pleno funcionamento do conselho, e esses presidentes tomam a decisão, e aí eu não sei se foi o plenário do conselho que tomou, é outra coisa que precisa averiguar, de não preenchimento dessas vagas. E isso incorre num risco seríssimo de paralisia de determinadas ações desses conselhos estaduais, por falta de quórum. Vou dizer aos senhores, a partir de hoje, eu irei buscar guarita nos normativos internos dos conselhos estaduais, e vou requisitar o calendário anual dessas reuniões. e vou verificar se houve alguma reunião por falta de quórum. Porque isso não é possível, parece uma brincadeira com esse Conselho Federal. Parece uma brincadeira. Muito obrigado, senhor presidente. Então, para encerrar a sessão de comunicações, o doutor Fernando Costa. Obrigado pela referência, presidente. Tinha encerrado já, viu, Cláudio? Tudo bem, então não vai ser o doutor Fernando Costa que vai encerrar. Cláudio vai encerrar com chave de ouro também. Se ela quiser falar primeiro, eu abri a mão. Obrigado pela gentileza. própria de Minas Gerais. Presidente, é só para também lembrar, assim como a Federal de Alagoas, a Federal do Rio Grande do Norte está completando o curso de arquitetura 40 anos também esse ano, criada em 73. Aliás, 73 foi um ano muito importante para a de ensino, e várias instituições federais foram abertas naquele ano, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, principalmente o Nordeste, não vou lembrar de todas, mas várias. E assim também como a criação da Comissão de Especialistas de Ensino no MEC, a CEAL, que o nosso colega Miguel Pereira teve a honra de, tivemos a honra de tê-lo como coordenador da CEAL, em 73, e a criação da ABEA também como decorrência de todo esse processo. Então, 73 foi um ano muito importante para a área de ensino, e queria deixar esse registro. Obrigado, Fernando. Colega Cláudia Pires. Presidente, só fazendo um comentário em relação ao que disse a conselheira Laís em relação à conferência de cidades, eu acredito que seja um momento muito importante para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo posicionar arquitetura e urbanismo como uma profissão que lida com a questão das cidades. A nossa habilitação profissional está em jogo nessa questão de discutir cidades. Então, eu acharia que seria interessante que o CalBR propusesse ao Ministério das Cidades que a gente tivesse um espaço dentro da conferência, naquela região onde tem os estandes, as comunicações de cada um dos órgãos, tanto oficiais quanto extraoficiais, de forma que a gente pudesse ter lá presente a marca do Cal, a propaganda institucional do Cal, mais uma vez, reforçando que a arquitetura e o urbanismo têm, sim, muito a contribuir com as cidades e que a habilitação do arquiteto e urbanista é justamente essa. Obrigado, colega Cláudia. Bom, dando retorno aqui ao que a colega Laís tinha levantado com relação à conferência da cidade, e aproveitando agora a fala da colega Cláudia, vamos verificar, Cláudia, se ainda tem espaço de locação lá, quanto custa, e se nós temos recursos e se dá tempo para montar todo um processo, essa coisa complicada. até o dia 20. Nós já estamos, hoje já é dia 8. Hoje, dia 8, vamos verificar. Bom, recuperando aqui, eu já tinha informado anteriormente que no ano passado, bem no início do ano passado, eu encaminhei uma correspondência do Cal ao secretário executivo do Conselho das Cidades, informando do nosso interesse e acompanhar as reuniões do Conselho das Cidades e anunciando o nosso interesse de, na próxima Conferência Nacional das Cidades, essa que vai ser realizada esse mês, participarmos do processo eleitoral e apresentar a candidatura do Conselho para ocupar a cadeira que é destinada aos conselhos. o Cal. Então, está chegando justamente esse momento. Nós podemos participar como observadores. Nós não, vamos dizer, os que foram eleitos nos estados vêm como delegados. Nós aqui, como instância federal, podemos participar como observadores. As inscrições ainda estão abertas e temos que definir, então, nós não, vamos dizer, poder... Quem já participou, Fernando, Geraldine, quem já participou do LAES, do processo eleitoral aqui em Brasília, já conhece mais ou menos como é que funciona. É um... Tem que montar a chapa... Pelo menos em todos os que eu participei, eu participei, se eu não me engano, de quatro, todos foram por chapa, na nossa área, de entidades profissionais e de pesquisa, acadêmicas e de pesquisa. E uma das vagas é para conselho, uma, só uma. Normalmente tem uma disputa entre o CONFIA, o COFECI, e aparece também alguém da OAB, dos assistentes sociais, e psicólogos também. Então, agora terá mais o CAL Brasil também disputando essa, vamos dizer, a possibilidade de estar presente lá. Então, normalmente se montam chapas, e aí nós vamos cabalar os votos aqui da ABEA, do IAB, para ver se nos incluímos nas mesmas chapas, com possibilidade de... Então, os observadores são importantes, porque eles podem auxiliar na defesa, quando chega nesse momento do mata-mata, os observadores podem debater e, enfim, defender a posição. Então, acho que seria interessante que nós fôssemos com um pequeno grupo, não precisa ser uma coisa grande demais. Eu sugiro, então, eu vou deixar aqui como uma sugestão, se não houver outra, poderíamos adotar. Que cada comissão verifique se tem aderência aos temas que vão ser discutidos na Conferência Nacional das Cidades, cada uma das nossas comissões, e indique um membro, com recurso da própria comissão, naturalmente, para vir à Brasília participar da conferência. Agora, é fundamental que seja, vamos dizer, que tenha vínculo formal com o tema da comissão, para que justifique a utilização dos recursos. É uma sugestão que eu deixo aqui para o plenário. A Laís está querendo fazer um comentário, o Laércio e o Saad. Eu queria, primeiro, que aqui as pessoas que vão estar na conferência, eleitas pelos Estados, se apresentassem. Eu sei que... Sim, mas vem pelo Estado... Não, no caso do Fernando, ele vem pela entidade. Certo. Eu venho pelo IAB do Maranhão. Também, IAB. Ele vem por entidade nacional. O tema da conferência, eu acho que tudo é pertinente a nós. Tem um núcleo que é o de saneamento, tem um núcleo que é de programas urbanos, tem o... Quer dizer, habitação e... Qual é o quarto? Transportes. Transportes, exatamente. Então, todos os temas são... Não, não, não. Eu não quis dizer... Desculpe, Laís, me dá uma partezinha. Eu não quis dizer que, na minha opinião, todos os temas têm a ver com arquitetura e urbanismo. O que eu estou dizendo é que é importante que a comissão que quiser apresentar uma pessoa para participar tenha uma vinculação. A comissão de ensino, se tem uma vinculação com o assunto. A comissão de ética, se tem, não tem. Se achar que não há necessidade, que já está bem representada pela de política urbana. É, na nossa comissão de política urbana, eu participei dessa última reunião, esse assunto foi abordado, mas não se fechou, não se chegou à postura final. Eu acredito que Paulo Ormindo venha como observador, mas eu acho que é importante, inclusive, checar isso com ele, já que ele não está nessa reunião. Porque eu acho importante... Quer dizer, eu lá estou via IAB, eu não estou via CAL. E eu acredito que era importantíssima a presença do CAL, nem que seja para via marcar presença nesse processo eleitoral, que vai ter um instante do Confeia sobre cidades lá dentro da conferência. Bem, eu só peço, para nós não tomarmos muito tempo, já terminou a parte de comunicação, se os colegas entenderem que está razoável a minha proposta, de cada comissão ver se encaminha um ou dois, sei lá, enfim, com o recurso próprio da comissão, eu só acho que é importante que seja justificado, quer dizer, por que aquela comissão tem que estar presente na conferência, apenas para que nós possamos prestar a conta corretamente. É só um registro, presidente. Colega Laércio e colega Saad. É só dois registros. Não, não vamos começar tudo de novo. Mas é que eu não quero cortar a palavra dos colegas, Luiz Afonso. É com relação à vinda aqui, porque há uma coincidência, há uma coincidência da reunião das comissões com os dias da conferência. Nós temos reuniões de comissões, acho que 20, 21, 22, uma coisa assim, e a conferência começa dia 20 também. Há uma coincidência, em primeiro lugar, essa questão de deslocamento, acho que em tese estaria já resolvido, porque o pessoal estaria aqui nas comissões. Se bem que se cria um problema, porque as comissões vêm para a reunião das comissões e estão todas com pilhas de processos. Então é só para fazer essa análise. Colegas Saad, bom, é o seguinte, efetivamente, eu entendo que a principal tarefa nossa na conferência será a de garantir a presença do CAL no Conselho das Cidades. Essa é a minha visão. E o credenciamento será no dia 20, credenciamento de titulares, credenciamento de suplentes no dia 21 de manhã. A votação do segmento de entidades profissionais acadêmicas de pesquisa, como os demais segmentos, será feita no domingo, dia 24, pela manhã. Eu vou participar, embora não vá participar pelo CAL, vou participar pelo Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, pela Conferência Estadual do Rio de Janeiro. E vou estar aqui na reunião das comissões. Vou estar na reunião das comissões. Pelo Rio de Janeiro, tem duas moças, duas representantes do CAL RJ, que é a Nadir Silva e a Kátia Fará, que vão somar, inclusive vou pedir que procurem o presidente Arudo para começar a fazer os contatos de organização da bancada. Entendo que poderemos ter acesso, se fizermos uma chapa com a BEA e a B, e quem mais a gente possa trazer, com compromisso de que o CAL participe no Conselho. A BEA normalmente tem boa delegação, o IAB normalmente também tem boa delegação, e se conseguirmos arrolar mais uma ou duas entidades de boa representação, fizermos uma chapa com eles, a gente consegue ser o Conselho, este Conselho titular que a gente pretende, independente do número da nossa delegação. Obrigado. Obrigado, colega Saad. Bom, então vamos lá. Antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria de cumprimentar e informar aos colegas conselheiros o aniversário do conselheiro Marcelo Maciel de Sergipe. Parabéns. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, obrigado. 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 Hoje o almoço, ele já pediu que anunciasse que o almoço hoje é por conta dele, com vinhos escolhidos pelo Miguel Pereira. Ordem do dia. Resolução nº 59 do CAU-BR-A de Referendum, que... Deixe-me encontrar aqui. Pode pôr na tela a resolução? Bem, um informe preliminar. Essa resolução se demonstrou necessária a partir de muitas solicitações feitas por presidentes dos CAU estaduais, por conselheiros estaduais e por arquitetos também, que reclamavam e telefonavam, conhecidos ou não, informando dificuldades para cumprir as normas para o registro no prazo previsto. E isso começou já bem antes, alguns presidentes estaduais falando em nome de outros, inclusive. Bem, nós fomos fazer uma verificação e vimos que o nível de registro, de número de registro, de fato, de pessoas jurídicas, estava muito pequeno. E fomos testar e percebemos realmente alguma dificuldade, de fato. Então, no entendimento dessa necessidade que se anunciou, e observando que, vamos dizer, há o risco, havia o risco de corte de acesso ao CICAL. Eu peço atenção aqui dos colegas, viu, porque vai facilitar depois, só para ganhar tempo depois. Há a indicação de corte de acesso ao CICAL, para quem não se recadastrasse, inclusive o corte de quem está em dia, com anuidade. Então, tivemos, ficamos com preocupações, inclusive jurídicas, com relação ao assunto, então, nós nos reunimos com a Comissão de Exercício Profissional, e chegamos a essa resolução, que então publicamos, há de referendo desse plenário, adiando o registro, inclusive fazendo coincidir com o período da anuidade, e também para nos dar tempo de inverter um pouco o processo. primeiro, facilitar a vida dos arquitetos, auxiliá-los, quer dizer, conduzi-los, para que eles façam, utilizem a carteira de identidade para fazer o registro de certificação digital. Então, fazemos uma campanha, já temos preços levantados, estamos tratando para ver se conseguimos que os caos estaduais façam essas certificações a um preço muito pequeno. Então, primeiro, os caos estaduais anunciariam, convidariam os colegas a fazer os seus registros, quem não tem ainda, a preço barato, utilizando a carteira, da maneira como ela foi projetada, e aí sim, depois, nós passaríamos a exigir exclusivamente o recebimento de documentos por via digital. Então, chegamos a esse acordo, que resultou na resolução que está na tela e que foi distribuída aos colegas. É uma resolução de uma página e meia, eu pergunto se é necessário fazer a leitura, se os colegas já têm conhecimento do texto. Alguém entende que deve ser feita a leitura? Como? Colega Andes, então vamos lá. Resolução número 59, de 28 de outubro de 2013, altera a resolução CAU-BR, número 48, de 2013, relativamente à atualização cadastral do registro de pessoas jurídicas nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal e da outras providências. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 29, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o artigo 70, inciso 17º do Regimento Geral, aprovado pela resolução CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, considerando que os prazos fixados na resolução CAU-BR, número 48, de 9 de maio de 2013, entram em vigor no próximo dia 31 de outubro de 2013, considerando que as pessoas jurídicas sujeitas ao registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo vêm relatando dificuldades para efetivar a atualização cadastral exigida na resolução CAU-BR, número 48, de 2013, nas condições e prazos fixados nessa norma, e considerando que as pessoas jurídicas, em dia com suas responsabilidades, esperando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo devem ter preservado o seu acesso às funcionalidades do SICAL, resolve, há de referendo no plenário, artigo 1º, os artigos 3º, 4º, 7º e 8º da resolução CAU-BR, número 48, de 9 de maio de 2013, passam a vigorar com as seguintes alterações, artigo 3º, parágrafo único, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos anexados, os arquivos correspondentes aos citados nas alíneas A e D do caput desse artigo, deverão ser autenticados por meio de certificação digital, nos termos do que dispõe a medida provisória número 2200, traço 2, de 24 de agosto de 2001, ou a norma legal que vier a substituí-la, facultando-se a apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. Artigo 4º, após a entrada em vigor desta resolução, a pessoa jurídica deverá solicitar a atualização cadastral de seu registro junto ao CAU-UF, de sua sede, nos seguintes prazos e condições. Inciso 1º, até 150 dias, pessoas jurídicas com anuidade do exercício corrente paga. Inciso 2º, até 60 dias, pessoas jurídicas sem anuidade do exercício corrente paga. Parágrafo único, uma vez passados os prazos estabelecidos, a pessoa jurídica que não solicitar a atualização cadastral do seu registro, será submetida à restrição de acesso ao CICAL até a regularização da situação. Artigo 7º, parágrafo único, é facultada às pessoas jurídicas a apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas para atendimento ao caput desse artigo. Artigo 8º, esta resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2013. artigo 2º, isso é o artigo 8º, e o artigo 2º desta resolução, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 28 de outubro de 2013. Então, é a resolução que a presidência civil instada a publicar a de referendo pelo vencimento em 31 de outubro do período, para a qual eu peço a aprovação dos colegas. colega Gilberto Beleza. Presidente Herudo, eu queria uma dúvida, que é o seguinte, eu tentei fazer o registro da minha empresa, enviei toda a documentação ao CAU-BR, sem a autentificação digital, e daí tive um retorno dizendo que não tinha sido aceita a minha documentação. A minha dúvida é o seguinte, eu queria ter um conhecimento de quantos colegas até agora fizeram esse recadastramento, quantos colegas... Não, como eu tentei, tive dificuldades, e eu queria ter uma noção, até este momento, quantas empresas fizeram recadastramento através de certificado digital. Existe esse número? Desculpe, Gilberto Beleza, eu não tenho esse número não, mas eu posso conseguir. Sabe por quê? A minha dúvida é o seguinte, será que nós não estamos dando um passo maior que a perna, quer dizer, pedindo que as empresas... E ninguém, sei lá, é óbvio que não deve ter um ou dois, mas eu queria ter uma ordem de igreja para a gente ver até que ponto essa certificação digital está sendo implementada pelos escritórios. Eu posso pedir, eu peço à área técnica que nos forneça os números, para, vamos dizer, para tratar disso. Agora, eu gostaria de fechar esse ponto de pauta aqui, mas eu vou evidenciar. Porque lá está dizendo, eu tive a dificuldade, eu estou transmitindo, porque eu acho que é... Eu entendo de computação e eu acho que, sim, é dificuldade que os profissionais vão ter. No artigo que está dizendo ali, se o presidente colocar como que ele deverá fazer, por exemplo, pode descer um pouco mais. Aí, eu acho que aí está aí. Com vistas à garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos anexados, os arquivos correspondentes aos citados às linhas A e D do CAPT desse artigo deverão ser autenticados por meio digital, certificado digital nos termos do que dispõe a medida provisória número 2200, traço 2, de 24 de agosto de 2001, ou a norma legal. Quer dizer, o profissional que lê isso também não vai saber exatamente como... Não, mas, de qualquer maneira, nós incluímos ali, facultando-se a apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. Quem não tiver intimidade com o assunto, quem não estiver conseguindo fazer ainda, pode fazer pela via normal. Entrega no caldo da sua jurisdição? Isso. Agora, nós já, inclusive, não sei se o Leonardo está aqui, nós fizemos até já uma divulgação, dizendo que, usualmente, os contadores têm certificação digital, que eles podem tratar. Estamos procurando ilustrar, orientar e tudo. E estamos dando essa possibilidade, que alguns reclamavam. Eu fui no caldo com meus documentos e não aceitaram, porque diz que eu tenho que mandar para certificação digital, eu não tenho certificação digital, essa coisa... Enfim, esse murmúrio estava crescendo muito. Você mesmo foi um dos que comentou do problema no caldo São Paulo. Então, por isso, nós estamos facultando. E aí, como eu disse antes da apresentação da coisa, nós vamos fazer um trabalho junto com os calos estaduais para que os arquitetos se organizem melhor, de modo mais contemporâneo, usando a carteira da maneira como ela foi projetada. Que os próprios calos estaduais forneçam, por um preço baratinho, 40, 50 reais, sei lá, para que cada arquiteto possa ir lá e fazer a certificação no documento, na carteira, como ela está proposta. Agora, enquanto isso, pode levar os documentos, não tem problema, quem tiver dificuldade. Está bem? Bom, voltando aqui a... Mas eu peço que o Edson verifique quantas pessoas jurídicas já conseguiram fazer pela via digital. E solicitamos, inclusive, procedimentos, correções nas respostas que estavam sendo dadas aos arquitetos, que, de fato, estavam gerando uma compreensão. Bom, sobre a resolução, então, eu estava dizendo aqui que eu solicito a aprovação dos colegas. Alguém mais tem algum comentário, alguma observação? Poderíamos proceder à votação? Então, vamos lá. Pode me ver uma folhinha aí de... Vamos lá. Então, em regime de votação, os colegas que referendam a resolução lida, por favor, se manifestem com sim e não e abstenções. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Conselheiro diz que... São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade, com uma ausência. Agradeço aos colegas. Pela confiança e pelo referendo. Próximo ponto da ordem do dia. Item 5.2. Aprovação da reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Cal para 2013, Comissão de Planejamento e Finanças. Eu passo a palavra, então, para o colega Roberto Simão, para a apresentação do ponto de pauta. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. A reprogramação, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, nas minhas mãos, vai ser apresentado, obviamente, de forma sintética, nessa apresentação em tela. Esse documento já está no Dropbox há algo em torno de 20 a 25 dias já. Então, programação do Plano de Ação e Orçamento do Cal, exercício 2013. E programação, então, na 24ª plenária, reunião plenária em Brasília. A estrutura dessa apresentação, da forma resumida como eu expus, ela apresenta quatro tópicos. Referenciais, fontes de recursos, aplicações dos recursos e aplicações orçamentárias. Referenciais. Adequação dos planos de ação nos projetos e atividades frente às metas previstas, resultados alcançados, novas prioridades e estratégias na atuação do cálculo. Adequação na destinação dos recursos e orçamentos face à alteração, exclusão ou criação de projetos e atividades. Adequação das receitas de arrecadação, frente à efetiva arrecadação no período de janeiro, abril de 2013. E o melhor dimensionamento da quantidade de arquitetos e urbanistas, em função dos resultados do censo e do recadastramento dos profissionais para a entrega da primeira carteira profissional do Cal. Incorporação de atividades para os recursos destinados à participação dos CAUS-UF, do CAU-BR, no fundo de apoio financeiro aos CAUS-UF. Ainda, a incorporação dos recursos oriundos de saldos de exercícios anteriores, receitas de capital. Abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades de atuação do Conselho. Despesas com pessoal, encargos e benefícios, observando o limite máximo de 55% das receitas correntes. Fonte de recursos do CAU. As fontes de recursos do CAU. Vou pegar a minha pequena aqui, porque eu estou mal de... A proposta, então, de reprogramação para 2013, total 148 milhões, sendo anuidade pessoa física 34,7 milhões, RRTs 45,7 milhões, anuidade de 2012, que caminhou para esse ano 768,5 mil, outras receitas 3,1 milhões e o saldo de exercícios anteriores em 49,2 milhões. Anuidade de pessoa jurídica 3,6 milhões, taxas e multas 1,2 milhão, aplicações financeiras, 5,5 milhões e fundo de apoio 3,8 milhões. Isso, claro, diz respeito ao CAU do país todo. Comparativos de fontes do CAU. Saldos de exercício, nós passamos de 25 para 49. Do fundo de apoio, nós passamos de 2 para 4 milhões. Outras receitas, 2,5 para 3 milhões. Aplicações de 5 para 5,5 milhões. Em RRTs, nós crescemos de 40 para 46 milhões. Anuidade de 2012, ela estacionada em 768 mil, 1,3 milhão em taxas e multas. Anuidade de 3,6 milhões, caindo um pouco para o que nós prevíamos de 5 milhões. E a anuidade de pessoa jurídica e física aí, em 35 milhões, fomos para 39 milhões. Esse slide está corrompido. Eu ando meio afortunado aí no... Essas bolinhas estão uma graça. Recursos do CAU. Eu só, antes disso, vou dizer... O slide anterior que estava corrompido, ele trata da reprogramação de 2013, a distribuição dos 148 milhões. Então, 121 milhões ficaram nos CAU do UF e 27 milhões ficou no CAU-BR. Recursos do CAU-UF. Não tem o gráfico aí, Zé? Ótimo. As fontes de recursos destinadas ao CAU-UF para o desenvolvimento de sua programação, então, totalizaram 121 milhões. Sendo anuidade 27,8 milhões, RR3 36,6 milhões, anuidade 2012 614,8 mil, outras receitas 745,8 mil, saldo de exercícios anteriores 43,2 milhões, anuidade pessoa jurídica 2,9 milhões, taxas e multas 1 milhão, aplicações financeiras 4,1 milhões e fundos de apoio 3,8 milhões, nos percentuais conforme mostra o gráfico acima. Comparativamente, a programação inicial de 98 milhões, a reprogramação de 121 milhões, incrementa, então, ou apresenta um incremento a essa nossa reprogramação de 23 milhões. Sendo saldo de exercícios anteriores 43 milhões, caindo para 24 milhões, o fundo de apoio de 4 milhões para 2 milhões, outras receitas de 745 para 825, aplicações de 4 milhões para 3,8 milhões, RRT 36,6,32, anuidade 614 mil, taxas e multas 1 milhão, anuidade pessoa jurídica 3 milhões para 4 milhões, e anuidade pessoa física de 28 milhões para 31 milhões. Por favor, não seria uma inversão, porque o jeito que você falou, parece que está diminuindo. Primeiro que você leu o valor maior, depois que você leu o valor menor. Perdão. Eu não entendi bem. Não entendeu. Veja, o verdinho... Parece que perdeu de 43 para 24. Não, 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 veja, o verdinho é a reprogramação 2013, ou seja, o maior é o que nós estamos reprogramando, tá? Se houve entendimento diferente. E o amarelinho é a programação de 2013, aquela antiga, tá bom? As fontes de recursos do CAL. O Norte, com 6,6 milhões, o Sul, com 36,6 milhões, o Nordeste, com 13,6 milhões, o Centro-Oeste, com 11 milhões, e o Sudeste, com 53 milhões, nos percentuais, conforme o gráfico acima. As fontes de recursos do KUF ainda, por região comparativa de receitas, levando em conta a programação inicial e a reprogramação, como coloca o colega Saad, sai de 5,5 milhões no Norte para 6,6, sai no Nordeste de 8,6 para 13,6 milhões, sai no Sudeste de 49 para 53 milhões, no Sul, de 28 para 36,6 milhões, e no Centro-Oeste, de 7 para 11 milhões. Então, a programação que, então, era de 98 milhões, passa a ser de 121 milhões. Ainda com relação a fontes de recursos, por Estado, receita de arrecadação, 2,4 milhões, outras receitas, 18,5 milhões, anteriores, 1,7 milhões, aplicações financeiras, 37, e o fundo de apoio, 2,5. No Acre, 100,879, fundo de apoio, 624,813, saldo de exercício anterior, 206,125, totaliza 931.817. O Amazonas, com 478.357 de arrecadação, mais 332.794 do fundo, mais o saldo do exercício anterior de 303.593, totaliza 1,114.744. O Amapá, 150.078, com acesso ao fundo em 533.000, totalizou 683.108. O Pará, 891.101, o saldo de exercício anterior de 823.437, totalizou 1.714.538. Rondônia, 269.624, 4.763 de aplicações financeiras, o fundo de apoio acessou 176.199, totalizou, portanto, 450.585. Roraima, com 51.310, aplicações financeiras, 16.000, outras receitas, 18.547, fundo de apoio, 522.608, 100 dos saldos de exercício anterior, totalizou 708.466. O Tocantins, 436.493 do arrecadado, mais 16.570 de aplicações financeiras, 312.000 de fundo de apoio, 307.148 de saldo de exercício anterior, da onde totaliza 1.072. o total da região norte, então, fica 2.377.872 de arrecadação, 37.333 de aplicações financeiras, 18.547 de outras receitas, 2.501.489 de fundo de apoio, 1.740.303 de saldos de exercício anterior, totalizando, naquela região, 6.675.543. Na região norte, nós temos o seguinte quadro, de anuidade pessoa física, 955.9 mil, de RRTs, 1.2 milhões, anuidade 2012, 19.3, anuidade pessoa jurídica, 87.5 milhões, mil e taxas e multas, 39.2 mil. O quadro de distribuição fica da seguinte forma, arquitetos urbanistas, no Acre, 151, empresas 10, RRTs, 1.108, anuidade 2012, zero, Amazonas, 786 mil, empresas 52, RRTs 3.734, e anuidades 10. Essas anuidades são as anuidades que migraram para o ano de 2013. O Pará, com 1.430, arquitetos urbanistas, 85 empresas, 7.436 RRTs, e tem 32 anuidades de 2012. Rondônia, com 247 arquitetos, 27 empresas, 3.513 RRTs, e duas anuidades de 2012. Roraima, com 58 arquitetos, 12 empresas, 546 RRTs, uma anuidade de 2012, Tocantins, com 377 arquitetos, 46 empresas, 5.457 RRTs, e três anuidades, totalizando 3.254 arquitetos, 269 empresas, 23.156 RRTs, e 51 anuidades do ano de 2012. A região Nordeste. No Nordeste, temos 7,6, arrecadação total 13,6 milhões, a receita de arrecadação de 7,6 milhões, outras receitas 8,4 mil, saldo de exercícios anteriores 4,4 milhões, aplicações financeiras 177 mil, fundo de apoio 1,3 milhão. Distribuídos da seguinte forma, Alagoas, receitas de arrecadação 590.060, fundo de apoio 199.438, saldo de exercício anterior 437.032, totalizou 1.226.530. A Bahia, 1.862.378 de receita de arrecadação, aplicações financeiras 62.885, saldo de exercício anterior 914.000, totalizando 2.839.263. O Ceará arrecadou, ou com receita de arrecadação, de 771.812, aplicações financeiras 38.676, saldo de exercício anterior 605.168, totalizou 1.456.000, 1.456.000, 1.456.000, o Maranhão, 444.949, de receita de arrecadação, 5.566 em aplicação financeira, 354.499 de fundo de apoio, acesso, 377.866 de exercício anterior, totalizando 1.182.879. A Paraíba, com 836.375 de receita de arrecadação, aplicações financeiras 28.839, fundo de apoio 84.007, e saldo de exercício anterior 409.714, totalizando 1.358.934. O Pernambuco, com receita de arrecadação de 1.423.578, um saldo de exercício anterior de 734.915, totalizou 2.158.493. O Piauí, 311.813 de receita de arrecadação, 343.000 em acesso ao fundo, e 184.900 de saldo de exercício anterior, totalizando 839.714. O Rio Grande do Norte, 986.187 de arrecadação, aplicação financeira 31.189, saldo de exercício anterior 539.188, totalizou 1.556.564. O Sergipe, 408.755 de arrecadação, 10.000 de aplicação, outras receitas 8.460, 380.427 de fundo de apoio, 241.020 de saldo anterior, totalizou 1.048.663. total geral da região, 7.635.907 de arrecadação, 177.154 de aplicação financeira, 8.460 de outras receitas, 1.371.000 de fundo de apoio, 4.443.803 de saldo de exercício anterior, totalizou, então, para a região, 13.623.695. Abaixo nós vemos um gráfico, a seguir, da região Nordeste, reprogramação 2013, um total de 7.6 milhões, sendo 3.3 milhões em anuidade de pessoa física, 3.7 milhões de RRTs, anuidade de anuidade de anuidade de 2022, anuidade de pessoa jurídica, 294 mil, taxas e multas, 119 mil, distribuídos da seguinte forma. Alagoas, com 1.043 arquitetos, 41 empresas, 4.703 RRTs, e 8 anuidades de 2012, Bahia, 2.917, empresas 292, RRTs 16.035, anuidade 57. O Ceará, 1.300 arquitetos e urbanistas, 80 empresas, 6.451 RRTs, 16 anuidade 2012. O Maranhão, 655 arquitetos, 70 empresas, 3.738 RRTs, 17 anuidades. A Paraíba, 1.077 arquitetos, 84 empresas, 8.893 RRTs, 11 anuidades de 2012. O Pernambuco, 2.693 arquitetos, 155 empresas, 10.543 RRTs e 58 anuidades de 2012. O Piauí, 459 arquitetos e urbanistas, 48 empresas, 2.957 RRTs e 3 anuidades de 2012. Rio Grande do Norte, 1.321 arquitetos, 79 empresas, 10.134 RRTs, 25 anuidades de 2012. E o Sergipe, com 572 arquitetos, 38 empresas, 4.166 RRTs e 6 anuidades. Totalizando, 12.037 arquitetos na região, 887 empresas, 67.620 RRTs e 201 anuidades de 2012. Região Sudeste, reprogramação, então, 2013, 53 milhões. Receita de arrecadação, 34 milhões, outras receitas, 138,8 mil. Aplicações financeiras, 2,3 milhões. Saldo de exercícios anteriores, 16,2 milhões. Assim distribuído. O Espírito Santo, com 1.138.386 de arrecadação, 780 mil de aplicação financeira, outras receitas, zero e também sem acesso ou sem resultado de exercícios anteriores, totalizando 1.918.386. O Estado de Minas Gerais, com 4.875.450 e um saldo do exercício anterior de 2.813.599, totalizou 7.689.049. O Rio de Janeiro, com 6.376.306 de arrecadação, 514.000 de aplicação financeira, 138.000 de outras receitas, 4.219.650 de saldo do exercício anterior, portanto, totalizando 11.248.757. Por fim, o Estado de São Paulo, com 21.788.107 de arrecadação, 1.831.831 de aplicação financeira, saldo do exercício anterior de 9.187.655, totalizou 32.046.593. A região fica, assim, então, 34.178.249 em arrecadação, 2.364.831 em aplicação financeira, outras receitas, 138.000 e exercício anterior, 16.220.904, totalizando, então, 52.902.784 região sudeste. Distribuídos os arquitetos da seguinte forma, anuidade 15 de pessoa física, 15.4 milhões, RRT 16.2 milhões, anuidade 2012, 356.3 mil, anuidade de pessoa jurídica 1,6 milhões, taxas e multas 516.4 mil. Os arquitetos, Espírito Santo, 1.499, 82 empresas, 12.093 RRTs, 19 anuidade de 2012, Minas Gerais, 7.529 arquitetos, 605 empresas, 43.124 RRTs, 159 anuidades Rio de Janeiro, 13.665 arquitetos e urbanistas, 1.344 empresas, 36.761 RRTs, 240 anuidades de 2012. E, por fim, São Paulo, com 32.332 arquitetos, 2.798 empresas, 197.382 RRTs e 522 anuidades de 2002, totalizando, na região, 55.025 arquitetos, 4.829 empresas, 289.360 RRTs e 940 anuidades de 2012. Em relação à região sul, a reprogramação é da ordem de 36,6 milhões, distribuídos da seguinte forma, receitas de arrecadação 17,9 milhões, saldo de exercícios anteriores de 17,3 milhões, aplicações financeiras, 1,3 milhão. Sendo, assim, distribuído o Paraná, com 5.811,480, 400 mil de aplicação financeira, 5.237,7202 de exercícios, saldo de exercício anterior, totaliza 11.448,682. O Rio Grande do Sul, com 8.537,849 de arrecadação, 600 mil de aplicação financeira, 8.532,715 de saldo de exercício anterior, totaliza 17.670,594. Santa Catarina, arrecadação é 3.595,446, resultado de aplicação financeira, 300 mil, saldo de exercício anterior, 3.582,237, totalizando 7.477,683. É, e segundo o colega aqui, sem contar a sonegação. Receita, então, total da região, chega a 17.944,775, aplicações financeiras, 1,3 milhão, e saldo de exercício anterior, 17.352,154, totalizando, então, para a região, 36.596,929. Distribuídos ainda nessa região, as anuidades de pessoa física em 5.7 milhões, RRTs, 11 milhões, anuidades de 2012, 113,3 mil, anuidade de pessoa jurídica, 659,7 mil, taxas e multas, 246,8 mil, com a seguinte composição, o Paraná, com 6.215 arquitetos, 650 empresas, 67.873,873 RRTs e 76 anuidades de 2012. O Rio Grande do Sul, com 10.024 arquitetos, 823 empresas, 96.119 RRTs e 170 anuidades de 2012. E Santa Catarina, com 4.560 arquitetos, 519 empresas, 37.144 mil RRTs e 53 anuidades de 2012. Totaliza a região da seguinte forma, 20.799 mil arquitetos, 1.992 empresas, 201.136 RRTs e 299 anuidades de 2012. A região centro-oeste, na reprogramação, 11 milhões, sendo assim distribuída. Receitas de arrecadação, 6,8 milhões. Outras receitas, 580 mil. Aplicações financeiras, 230,6 mil. saldo de exercícios anteriores, 3,5 milhões. E distribuídos por unidade da federação, da seguinte forma, o Distrito Federal, arrecadação, 1.462.907, 49,607 de aplicação financeira, 57,720 de outras receitas e 629.486 de exercício anterior, totalizando 2.199.720. Estado de Goiás, com 2.015.424 de arrecadação, 71 mil de aplicação financeira, 149 mil de outras receitas, 1.553.930 de exercício anterior, totaliza 3.789.354. o Mato Grosso do Sul, arrecadação, 1.813.171. Aplicações financeiras, 80 mil. Outras receitas, 373.293. Saldo de exercícios anteriores, 300 mil, totalizando 2.566.464. Por fim, na região, o Mato Grosso, com 1.559.962 de arrecadação, 30 mil de aplicações financeiras, e 1.006.00 de saldo de exercício anterior, totalizando 2.595.962. O total geral da região, então, fica assim, 6.851.464 de arrecadação, 230.607 de aplicações financeiras, 580.013 de outras receitas, 3.489.416 de saldo de exercício anterior, totalizando, então, na região, 11.151.500. Com relação à distribuição profissional e fontes, nós temos 2.6.8 milhões, o seguinte, anuidade pessoa física, 2.2 milhões, anuidade pessoa jurídica, 257,5 mil, RRTs, 4,2 milhões, taxas e multas, 105.6 mil e anuidades 2012, 49,6 mil. Nós temos distribuído na região, Distrito Federal, 2.978 arquitetos, com 232 empresas, com 9.546 RRTs, 43 anuidades de 2012, Goiás, com 2.066 arquitetos, 233 empresas, 22.968 RRTs, 39 anuidades. O Mato Grosso do Sul, com 1.650 arquitetos, 191 empresas, 22.369 RRTs e 25 anuidades. E, por fim, o Mato Grosso, com 1.263 arquitetos, 115 empresas, 20.611 RRTs e 24 anuidades de 2012, totalizando para a região, 7.957 arquitetos, 771 empresas, 75.494 RRTs e 131 anuidades de 2012. Com relação aos recursos do CAU-BR, o CAU-BR reprograma a ação 2013, é de 27 milhões, assim distribuídos. Receitas de arrecadação, 17 milhões, outras receitas, 2.4 milhões, aplicações financeiras, 1.4 milhões e saldo de exercícios anteriores, 6 milhões. As fontes de recursos do CAU-BR, para reprogramação, são as seguintes. Anuidade pessoa física, 6.9 milhões. Anuidade pessoa jurídica, 731.1 mil. RRTs, 9,1 milhões. Taxas e multas, 256,5 mil. Anuidade 2012, 153,7 mil. Aplicações financeiras, 1,4 mil. Outras receitas, 2,3 milhões. E saldo de exercícios anteriores, 6 milhões. Saldo de exercícios anteriores, de 6 milhões, programação 2013, para 1,3 milhões de exercícios anteriores. Outras receitas, de 2,4 milhões, para 1,7 mil. Aplicações financeiras, de 1,4 para 1,3 mil. RRTs, de 9 milhões para 8 milhões. E anuidade, 154 mil. Taxas e multas, 256 mil. A programação em anuidade pessoa jurídica, saiu de 731 mil para 992 mil. E anuidade pessoa física, saiu de 7 milhões para 7,8 milhões. Aplicação dos recursos. Aplicação por iniciativa estratégica. A programação em 2013, calculada em 119 milhões, carregava 358 iniciativas. E partiu para uma reprogramação em 2013, de 148 milhões para 377 iniciativas. Distribuídos em 98 milhões, passando para 121 milhões, das 307 para 317 iniciativas. E, no gráfico ao lado, de 21 milhões e 51 iniciativas para 27 milhões com 60 iniciativas. Programação 2013 em verde, reprogramação em amarelo. Comparativos do projeto da programação operacional, ou seja, programação em 2013, reprogramação em 2013, nós temos o seguinte quadro. A programação em 2013 era 42 milhões com 166 projetos. E a proposta de reprogramação em 2013 é de 68 milhões para 180 projetos. Seguintes, é? O comparativo de atividade da programação operacional ficaria da seguinte forma. Os CAUSO-F passariam de 61 milhões com 62 atividades para 58 milhões com 138 atividades. O CAU-BR, de 15 milhões e 30 atividades para 19 milhões e 33 atividades. E o aporte ao fundo de apoio, com 3 milhões e 26 atividades. Então, portanto, a programação em 2013 ficaria em 76,4 milhões e 192 atividades. E a proposta de reprogramação é de 77 milhões com 171 atividades. E aporte ao fundo de 3 milhões com 26 atividades. Não dá. Não dá, porque, na verdade, presidente, isso aqui é o detalhe disso aqui. E é bom que fique registrado, porque tudo é matéria financeira. A programação operacional, 148 milhões e 377 iniciativas, sendo o CAU-BR 7,7 milhões, passando a 18,6 milhões da atividade operacional, e 655,8 mil no Centro-Oeste, de 2,3 milhões para 8,5 milhões na atividade operacional. E o aporte ao fundo, 246,7 mil. O Sul, de 22,1 milhões no projeto operacional, para 14,3 milhões e 132,4 mil no fundo. Sudeste, 29,2 milhões, 22,2 milhões e 1,3 milhões para o fundo. Nordeste, 5,1 milhões, 8,2 milhões de atividade operacional e 284 mil para o fundo. O Norte, com 1,5 milhões de projeto operacional, 5 milhões de atividade operacional e aporte ao fundo, de 78,8 mil. Ficando distribuído da seguinte forma. O Norte, em 15 projetos, 24 atividades, 7 fundos. O Nordeste, com 26 projetos, 29 atividades, 9 do fundo. O Sergipe, o Sudoeste, com 36 projetos, 19 atividades, 4 do fundo. O Sul, 49 projetos, 35 atividades, 1 contribuição fundo. E, por fim... CO, deu branco agora aqui. Nordeste, Sudoeste, Sul, Centro-Oeste. Perdão, Centro-Oeste. 28 projetos, 31 atividades, 4 para o fundo. E o CalBR, com 26 projetos, 33 atividades e 1 fundo. Totaliza o país, 180 projetos, 171 atividades, 26 no fundo, 377 é o total. Aplicações por região. Aplicações por região. Região Norte, 6,6 milhões. Da seguinte forma, Acre, 931 mil. A Amazônia, 1,1 milhão. Amapá, 683,1 mil. Pará, 1,7 milhão. Rondônia, 450,5 mil. Roraima, 708,4 mil. E Tocantins, 1 milhão. Eu vou dispensar as iniciativas para atender o presidente aqui, que está ao lado e está também no documento original. Com relação às aplicações por região, ainda, seguindo para a região Nordeste, Alagoas, 1,2 milhões, 2,8 milhões na Bahia, 1,4 milhão no Ceará, 1,2 milhão no Maranhão, 1,4 milhão na Paraíba, 2,1 milhão no Pernambuco, 839,7 mil no Piauí, e 1,5 milhão no Rio Grande do Norte, e 1 milhão no Sergipe. Na região Sudeste, nós temos distribuído da seguinte forma, 2 milhões no Espírito Santo, 7,6 milhões no Minas Gerais, 11,2 milhões no Rio de Janeiro, 32 milhões em São Paulo. Região Sul, 36,6 milhões, sendo 11,4 milhões no Paraná, 17,6 milhões no Rio Grande do Sul, 7,4 milhões em Santa Catarina. No Distrito Federal, na região Centro-Oeste, 2,2 milhões no Distrito Federal, 3,8 milhões no Goiás, 2,5 milhões no Mato Grosso do Sul, 2,5 milhões no Mato Grosso. Aplicações orçamentárias, aplicações por elemento de despesa, limites de utilização de recursos em pessoal, aplicação por elemento de despesa. Aplicações por elemento de despesa, Cal Brasil, total, 148 milhões, distribuído da seguinte forma, pessoal e encargos, 41 milhões, serviço de terceiro, 52,4 milhões, imobilizado, 47,4 milhões, material de consumo, 2 milhões, encargos diversos, 2 milhões, fundo de apoio, 3 milhões. Ainda, em elementos de despesa, divididos, CalBR e CalZUF, o CalBR com 27 milhões, pessoal e encargos, 10 milhões, material de consumo, 58 mil, serviço de terceiros, 14,5 milhões, encargos diversos, 490 mil, imobilizado, 1,4 milhão, fundo de apoio, 655 mil. O Brasil, os demais unidades da federação, 121 milhões, distribuídos em pessoal e encargos, 31,5 milhões, material de consumo, 2 milhões, serviço a terceiros, 38 milhões, encargos diversos, 1,6 milhão, imobilizado, 46 milhões, e fundo de apoio, 2 milhões. na aplicação por elemento de despesa por região, região norte, 6,6 milhões, pessoal e encargos, 2 milhões, serviço a terceiros, 2,4 milhões, imobilizado, 1,8 milhões, material de consumo, 188,2 mil, encargos diversos, 141,6 mil, fundo de apoio, 78,8 mil. Na região nordeste, 13,6 milhões, distribuídos em pessoal e encargos, 4,4 milhões, serviço a terceiros, 3,8 milhões, imobilizado, 4,4 milhões, material de consumo, 174 mil, encargos diversos, 318,2 mil, fundo de apoio, 284,7 mil. Região sudeste, pessoal e encargos, dos 53 milhões, 14,9 milhões em pessoal e encargos, 16,4 milhões em serviço de terceiros, 18,8 milhões em imobilizado, material de consumo, 844,9 mil, encargos diversos, 508 mil, fundo de apoio, 1,3 milhão. Na região sul, ainda por elementos de despesa, pessoal e encargos, dos 36,6 milhões, 6,8 milhões em pessoal e encargos, 11,6 milhões em serviço de terceiros, imobilizado, 17,3 milhões, material de consumo, 377,5 mil, encargos diversos, 264 mil, e fundo de apoio, 132,4 mil. Na região centro-oeste, ainda pela aplicação por elementos de despesa, nós temos o que segue, dos 11 milhões, pessoal e encargos, 3,2 milhões, serviço de terceiro, 3,5 milhões, imobilizado, 3,5 milhões, material de consumo, 190,4 mil, encargos diversos, 369,5 mil, fundo de apoio, e 246,7 mil. Aqui, no quadro a seguir, o comparativo de aplicação por elementos de despesa, região norte, no fundo de apoio, 78,8 mil, e imobilizado, na reprogramação, sendo amarelo, a reprogramação e o laranja, a programação 2013, de 1,2 para 1,8, no imobilizado, 63,2 para 141, nos encargos diversos, 2 milhões para 2,4 milhões de serviços e terceiros, 160,7 para 188,2 mil, material de consumo, e pessoal, em encargos de 1,9 milhões para 2 milhões, na região norte. Na região nordeste, e aí muda a cor agora, o cinza, o cinza é a programação 2013, e o amarelinho 2012, então, o fundo, 284,7 mil, região nordeste, 1 milhão para 4,4 milhões no imobilizado, 147,2 mil para 318,2 mil nos encargos diversos, 3,5 milhões para 3,4 milhões, 3,8 milhões de serviços e terceiros, material de consumo, 222 para 174 mil, e o pessoal em encargo, de 3,6 para 4,4 milhões. Região sudeste, da mesma forma, o amarelinho é a reprogramação, e o cinza, a programação, da seguinte forma, 1,3 milhões por fundo, imobilizado, de 14,9 milhões para 18,8 milhões, encargos diversos, de 11,4 mil para 508 mil, serviços de terceiros, 17,9 para 16,4 milhões, material de consumo, 870 mil para 844,9 mil, pessoal em encargo, de 14,9 milhões, para manutenção do número, em 14,9 milhões. Na região sul, do laranja para o amarelo, nós ficamos da seguinte forma, 132 mil, ponto 4 no fundo de apoio, 10,3 milhões para 17,3 milhões, imobilizado, 253 mil para 264,4 mil, encargos diversos, serviços de terceiros, de 10,5 milhões para 11,6 milhões, material de consumo, de 280 mil para 377,5, pessoal em encargo, de 6,5 para 6,8 milhões. No comparativo de aplicações, no centro-oeste, do verde para o amarelo, o fundo de apoio, 246,7 mil, no imobilizado, de 139 mil para 3,5 milhões, nos encargos diversos, de 360,8 para 369,5, serviços de terceiros, mantido, 3,5 milhões, material de consumo, 162,7 milhões para 190,4, e pessoal em encargo, de 2,6 milhões para 3,2 milhões. No comparativo dos elementos de despesa do CalBR, do cinza para o amarelo, o fundo de apoio, 655,8 mil, imobilizado, 1,3 mil para 1,4 mil, em encargos diversos, de 157,2 para 4,490, serviços de terceiros, 10,4 para 14,5 milhões, material de consumo, de 70 para 58,2 mil, pessoal em encargo, de 9 para 9,8 milhões, fazendo um alerta, de por que aparece sempre o fundo de apoio zerado, na transferência, é que, quando nós fizemos a programação, nós não tínhamos ainda o fundo determinado, que apareceu posterior, por isso nós fizemos a correção, ok? Limite de utilização de recursos de pessoal. Aqui está pequeno até aqui. Norte, região norte, Acre, receita corrente, 725,692, despesas com pessoal em encargos, 302,909, então 41,7 em pessoal. O Amazonas, de 811,151, para 381,629, vê-se que da receita, é importante que se olhe essa coluna do percentual, que é o atingimento da faixa limite de gastos em pessoal, receita corrente versus despesas em pessoal, ok? Então, 683 no Amapá, para 303,368, 44,4%, no Pará, de 891,101 para 256,632, então 28,8%, Rondônia, com 450,585, 188 em pessoal, com 650,43, totalizando 41,9, Roraima, com 608,466, gastou 258,328 em pessoal, 42,5, o Tocantins, com 765,138, utilizou 296,721, portanto 38,8% da arrecadação, a soma da região, totaliza uma arrecadação de 4,935,240, gasto de pessoal em 1,988,230, portanto, um percentual da região de 40,3% em pessoal. No Nordeste, o Alagoas com 789,498, 314,075, portanto, percentual 39,08, Bahia, 1,925,263, com 824,875, 42,8%, o Ceará, com 810,488, 421,762, atinge 52%, o Maranhão, com 805,013, e 321,363, atinge, então, 39,9% da arrecadação, a Paraíba, com 949,220, utilizou em pessoal 480,340, atinge 50,6%, o Pernambuco, com 1,423,578, atinge 755,822, portanto, 53,1%, o Piauí, com 654,814, gastando 245,500, atinge 37,5%, o Rio Grande do Norte, com 1,017,376, e 476,862, em pessoal, atinge 46,9%, o Sergipe, com 807,643, 427,887, em gastos, atinge 53,0%, a média da região fica, então, de 9,182,892, de arrecadação, 4,268,486, em pessoal, atinge um número de 46,5%, na região sudeste, o Espírito Santo, com 1,918,386, com 635,126, de gastos, atinge 33,1%, em pessoal, Minas Gerais, com 4,875,450, e 2,048,679, pessoal, atinge 42%, o Rio de Janeiro, com 7,029,107, gasta 2,910, e 205, atinge 41,4%, São Paulo, com 22,858,938, gasta 9,013,203, portanto, 39,4% da arrecadação. Totaliza, então, a arrecadação da região sudeste, 38,681,880, com 14,617,213, em pessoal, ou seja, 39,8%. O Sul, o Paraná, com arrecadação de 6,211,480, gasta 2,335,778, portanto, 37,6% da arrecadação. O Rio Grande do Sul, 9,137,849, gasta 2,683,843, portanto, 29,4% da arrecadação. Santa Catarina, arrecada 3,895,446, com 1,672,545, atinge 42,9%. A média da região sul é de 19,244,775, de arrecadação, 6,692,166, em gasto pessoal, totalizando 34,8%. Região Centro-Oeste, o Distrito Federal arrecada 1,570,234, 415,000 em pessoal, 26,4% em pessoal, Goiás, 2,235,424, 1,113,273, totaliza 49,8% da arrecadação. Em pessoal, Mato Grosso do Sul, 2,266,464, 1,038,000 em pessoal, 45,8%. O Mato Grosso, uma arrecadação de 1,589,962, consome 538,149, portanto, 33,8% da arrecadação. O CalBR, com 21,017,067, gasta 9,445,449 pessoal, que é o que atinge a marca de 44,9%. O total geral do país, diante da arrecadação de 98,723,938, e com gastos de 40,105,972 em pessoal, atinge o percentual nacional de 40,6%. Está finalizando, presidente. CalBásico. CalBásico, da seguinte forma, Acre, valor disponibilizado, 624,813, valor utilizado, 624,813, utilizou 100%, e tem uma participação de 16,2%. O Amazonas, 332,794, utilizou os 332,794, 100%, correspondente a 8,6% da participação. O Amapá, com 583,201, utilizou somente 573,00, portanto, 91,4% de utilização e 13,8% da participação geral. O Pará, com 82,028, decidiu não acessar o fundo. Rondônia, com 509,571, utilizou somente 176,199, portanto, bem abaixo do que poderia dispor, tendo uma utilização, então, de 34,6%, correspondendo a 4,6% na participação geral, e tendo um saldo ainda, como se pode ver, na lateral. Roraima, 653,247, acessou 522,608, com 80% de utilização e 13,5% de participação. Tocantins, tomou todo o recurso, 312,075, foi o que ele pegou, 100%, correspondendo a 8,1%. A soma da região norte, então, totaliza 3,97729, sendo um valor utilizado de 2,501, 489, ou 80,8%, e 64,8% da participação. Na região nordeste, o Alagoas, com 199,438, tomou o total, 100%, o Ceará, com 15,914, e não solicitou acesso, o Maranhão, com 354,499, acessou a totalidade, 100%, correspondendo a 9,2%. A Paraíba, com 84,007, acessou 100%. O Piauí, com 439, disponível, 0,14, acessou somente 343, portanto, 78,1%. O Sergipe, com 380,427, acessou a totalidade, correspondendo a 9,8%. O detalhe aqui, fica na soma desses elementos, que totalizam na faixa verde, no final, 708,168, que é o valor que nós colocamos no dia de ontem, como o recurso que será, digamos, levado para o ano que vem, como contribuição para a redução do valor global de acesso ao fundo. Por fim, os meus agradecimentos à paciência dos colegas, por todo esse tempo tomado dos senhores, pedindo apoio na aprovação. Obrigado, Simão. Parabéns aí à comissão. Em discussão, colega Saad. É o seguinte, a minha discussão é mais, não fica claro, assim, trocando em miúdos, como a gente costuma dizer, houve uma arrecadação a maior, certo? O ajuste, o ajuste é para uma arrecadação maior. Então, esse ajuste, parece também que houve, em alguns setores, gastos a menor. Aí a pergunta que fica, bom, grosso modo, para onde é que nós vamos colocar esse dinheiro? Então, a primeira pergunta é, quer dizer, eu sei que aí tem todos, mas, assim, em geral, quer dizer, nós tínhamos uma, essas previsões, que foram favoráveis, não, foram? Bom, então, ótimo. qual é a perspectiva que a gente tem de poder usar isso? Quer dizer, o que eu penso é que a gente tem que ter uma, uma forma de ver essas possibilidades, tanto quando a gente perde dinheiro, tanto quando a gente tem, tem melhoria na arrecadação, ou no saldo, a gente poder pensar, que essa situação é uma situação que pode se repetir, ou pode ser ao contrário, nesses casos, como é que a gente procede? Eu acho que isso é uma visão estratégica básica que a gente tem que ter. Outra questão, eu sinto falta, e aí não é exatamente, talvez, o escopo dessa sua exposição, mas eu acho que a gente tem uma análise sobre esses dados. Por exemplo, as RRT de Minas são muito maiores proporcionalmente do que os outros países, os outros estados do Sudeste. Por que será que acontece isso? Os RRTs têm uma concentração em um determinado tipo de setor, que Minas tem mais presença, por exemplo, que o Rio de Janeiro, que o Espírito Santo, e mesmo que São Paulo? Se nós temos isso localizado por município, a gente pode chegar a ter uma, tirar conclusões a partir desses dados, que são conclusões importantes. E eu acho que a gente devia, por exemplo, São Paulo tem empresas de menos, proporcionalmente. São Paulo tem um número de arquitetos muito maior, entretanto, tem apenas o dobro das empresas que tem o Rio de Janeiro. E tem, sei lá, três, quatro vezes o número de arquitetos. Então, por que será isso? São Paulo tem uma força muito grande e econômica. Por que tem poucas empresas, proporcionalmente? Essas perguntas é que a gente tinha que repetir. Hoje, por exemplo, eu entendi por que o Alberto do DF estava tão se importando com a questão das anuidades. Porque no Sudeste, Goiás, Mato Grosso, Centro-Oeste, desculpe, tem uma média de 22 mil RRTs, enquanto o DF tem só 9 mil RRTs. Então, a captação de anuidades do DF é muito importante. Então, aquele benefício era muito prejudicial ao funcionamento do DF. A gente começa a entender. Eu acho que o que a gente devia era fazer esse exercício, o exercício de planejamento, esse que a gente conhece bem, o exercício da análise dos dados, para a gente entender como é que funciona a arquitetura, porque a gente já tem dados para isso, e, a partir disso, aí sim nós vamos ter um problema estratégico de dentro para fora, que eu acho que é o mais consequente. Obrigado. Obrigado, Sádi. Já venceu, sim. Eu vou tentar responder bem rápido. Primeiro, com relação a essas diferenças, essa diferença é possível, porque todos os números são números intangíveis, são números da especulação expedita. Ou seja, nós temos indicadores, nós temos dados, e, em cima deles, nós fazemos os cálculos, de um modo geral, ortodoxos, para evitar a frustração ao final. Se a surpresa é boa, como foi esse ano, a partir de julho nós elaboramos as diretrizes orçamentárias, que o colega participou, votou, votou favorável, como todos os colegas presentes. Nessas diretrizes, já tem análises desse tipo, que foram indutores dos estados, inclusive do Rio de Janeiro, para propor a utilização da diferença, que é o que nós estamos aprovando agora. Então, na prática, todos os estados discutiram isso. Agora, podemos discutir mais, podemos aprofundar mais? Devemos. Agora, por que o estado arrecada mais? Talvez ele tenha fiscalização, o outro não tenha, talvez ele tenha um expediente. Eu tive escritório em São Paulo e consegui manter, eu tive escritório no Rio e não consegui, porque eles não me deram chance lá, entende, Sade? Eu tive que recuar. Então, eu não sei, não foi favorável para mim, de repente, estar no Rio de Janeiro, estou falando como profissional. Nós tínhamos escritório no centro do Rio de Janeiro e tivemos que encerrar essa atividade lá, porque nós tínhamos dificuldade, porque o Rio de Janeiro tinha, certamente, seus mecanismos de atuação e proteção, etc., mercado e tal, que nós não conseguimos entender ou compreender e tivemos que nos afastar. Em São Paulo, ao contrário, conseguimos prosperar. Então, é uma diferença, essa não está em nenhum censo, nenhuma estatística, eu estou dizendo para o colega um depoimento pessoal de alguém que, de fato, exerceu isso. Com relação a esse documento que está em tela, ele é absolutamente uma reflexão que veio não só da nossa reflexão, mas dos Estados também, porque nós passamos as diretrizes e os Estados rebateram os seus planos de ação novamente, que estão aqui em aprovação, porque, na verdade, esse documento foi produzido também pelo Estado do Rio de Janeiro. Não foi produzido só pelo CalBR, ele foi sistematizado, o que gerou esse documento bastante extenso, que está na Dropbox há quase 20 dias, e que faz análises também aqui dentro, que o colega até pode percorrer, que eu sei que o fará, para ver como é que foi, ou que se chegou a esse extrato, digamos, final, que já, por si só, já é grande. Mas análises terão que ser feitas sempre, o censo e todas essas coisas, nós temos que perseguir, por que o Estado arrecada com Minas Gerais e não arrecada... Vai ter que ser analisado. É uma discussão que talvez tenha o seu fórum no fórum de planejamento, para que a gente possa conquistar novas e melhores dimensões. Obrigado, amigo. Obrigado, Simão. Bom, não temos mais inscritos, eu pergunto ao plenário, então, se estão informados sobre o assunto e se podemos... Colega Nacarini. É só uma curiosidade, Simão, aquela, em um dos primeiros slides, as outras receitas que apareceram, e aí no Nordeste me chamou a atenção, Sergipe, elas são oriundas de quê? É de diversas formas, até eu peço ao Ed... Ed, cadê o Ed? Está aqui, não? Filomena, pode dar alguma sugestão de outras receitas? São investimentos, são... Não, de outras receitas, tem outras receitas, às vezes a pessoa tem uma arrecadação diferente, por favor. É porque foi o único Estado no Nordeste. Essas receitas, elas decorrem de várias naturezas, tipo, por exemplo, é uma despesa que o Estado tenha feito, que ele vai se ressarcir daquelas... depois, ele tenha feito uma despesa, mas ele vai se ressarcir. Então, isso entra como uma arrecadação em outras receitas, porque ela não tem aquelas naturezas principais. E, às vezes, também eles colocam algumas intenções de recursos que eles venham a ter com parceiros ou não, mas ainda não estão efetivamente caracterizados. Então, também deixa lá em outras receitas. Então, tem algumas naturezas. Ed, pode contribuir, quer contribuir com alguma também... Está respondido? Está satisfeita, colega? Obrigado. Alguma inscrição a mais? Podemos... Eu queria fazer uma observação, que eu lembrei aqui, presidente. É o seguinte, uma atenção especial, em todas as reprogramações orçamentárias, prevaleceu um percentual muito pequeno dedicado à questão da fiscalização, em todas, só para ter uma nota em relação a isso. Então, a anuidade hoje, IRRT, numa consideração muito pequena, é que faz a receita dos caos. E a gente viu ali, no cômputo geral, o que isso representa em termos de Estados e da própria Federação. Verdade. Obrigado, colega Cláudia, também companheira da comissão. É bom cruzar uma informação com outra e analisar, como sugeriu o colega Saad. Podemos... O colega Heitor. Eu sei que não quero atrapalhar a ordem. Não, não, de modo algum, Heitor. A palavra está com o plenário. Pois é. Eu acho que, numa primeira leitura, que esse material está disposto no Dropbox há bastante tempo, eu fiquei até alegre por ter um aumento de arrecadação. mas, quando a gente vai analisar, a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim, principalmente em Alagoas. O aumento, ele incorporou uma receita, uma poupança que existia de exercícios anteriores, que não dá para a gente dizer que houve uma melhora no desempenho, na arrecadação. E, a nível geral, me parece que houve uma diminuição na arrecadação de anuidades. Houve aumento de RRTs, a nível geral, e uma diminuição de anuidades. E, por outro lado, eu analisei a região Nordeste, e, com certeza, a SAD tem razão. Agora, é claro que, acho que talvez não seja esse momento de a gente analisar isso, mas esses números precisam ser analisados pelos estados. Existem situações que fogem à lógica. No Nordeste, situações que fogem à lógica. Então, a gente vai precisar se deter para esses números para poder, então, pautar as nossas ações dos nossos estados. Obrigado, Heitor. De qualquer forma, os estados até fizeram, sabe, Heitor? Porque, claro, eles fizeram análise a partir das diretrizes que já estabeleciam esses critérios, etc., e aí, internamente, discutiram. Não sei em que nível e até que momento, mas que acabaram por entregar os seus documentos, etc., dentro desse perfil. Entende? Com relação ao crescimento, é verdade que, às vezes, incorpora receitas de ano anterior, mas, no geral, na média nacional, houve, sim, um crescimento. Claro que, talvez, da ordem de 15% a 20% no nacional, mas pode ser que no Alagoas não tenha tido um empate. Eu estou dando aqui um exemplo. Como a gente analisa peça a peça que vem do Estado e, depois, na sistematização, gruda ele, esses pedaços todos, pode ter coisas desse tipo como pode ter coisas boas. exemplo é daqueles Estados que já... Vamos pegar um Estado pequeno. A Paraíba, por exemplo, que, como a colega Cláudia enfatizou, incrementou a questão da fiscalização, mostrou um aumento de receita, sim, presidente. Na minha opinião, impressionante. Impressionante, porque ela saiu de uma condição de credora de fundo para uma condição agora de estar assim... Já não está na lanterna. Você entende? Já tem dois Estados abaixo da Paraíba na questão de que são doadores, são partícipes. Todos pagam, mas de pagar e não receber, não pegar dinheiro do fundo. Então, acho que esse ingrediente que a Cláudia coloca vai em duas direções. uma realmente fazer o que nós temos que fazer e a outra, de fato, rebater na questão da arrecadação. Bem, alguma solicitação a mais de informação, de esclarecimento? Então, se os colegas estão informados, então, podemos proceder à votação. Os que aprovam a reprogramação de 2013, apresentada, se manifestam com sim e, naturalmente, as outras alternativas. Regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Rio Grande do Sul? Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade com uma ausência. Então, cumprimentos à equipe técnica do Cal Brasil, aos membros da Comissão de Planejamento e Finanças, particularmente ao coordenador Roberto Simão, pelo trabalho realizado. E pela manifestação do plenário. Item 5.2. Bem, são cinco para meio-dia. Eu consulto o plenário e podemos ir até 12h30, não é? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Item 5.2. Três, perdão. Projeto de resolução que aprova o acordo de harmonização das condições de inscrição de arquitetos portugueses e brasileiros e de arquitetos urbanistas brasileiros e portugueses, junto ao CalBR e da OAPT. Origem, Comissão Técnica Cal ou A, com a Comissão de Ensino e Informação. Eu passo a palavra, então, aqui para o relator, o coordenador das duas comissões, o colega Eduardo Quileto. Muito obrigado, Haroldo. Eu acredito, Haroldo, que se faz... Esturou aí o negócio? Eu acredito, Haroldo, que se faz misto... Posso? Confusão aí? Bom, então, vamos lá. Eu acredito que é interessante a gente contar um pouco da história, de como ocorreu esse processo todo, a partir de 6 de setembro, quando a resolução foi aprovada aqui por nós, a resolução CalBR nº 33, que instituiu a Comissão Técnica. Bom, nós nos reunimos três vezes de forma não presencial, que o objetivo era nós discutirmos isso, e poderia ter sido feito isso tudo de forma não presencial, então foi por videoconferência. Então, o início das reuniões foram feitas dessa forma, mas também teve a necessidade, no decorrer desse processo, de nos reunirmos presencialmente. duas vezes com os colegas portugueses que vieram para aqui, sempre com a presença do presidente da Ordem dos Arquitetos, e uma vez que nós fomos a Portugal. Esta última, que nós fomos a Portugal, desta vez nós fomos a Portugal, nós efetivamente resultou numa minuta desse convênio, que, após uma reunião presencial aqui, com a participação novamente do presidente de Portugal, do seu advogado, e devo ressaltar que todas as reuniões, existiu a participação de ambos os presidentes, com exceção de só uma, que foi em Portugal, que é o que eu estava lá, os presidentes participaram ativamente dessa reunião, e seus advogados também, mais o restante da Comissão Técnica. resultou nessa minuta, de acordo, que foi aprovada pela Comissão Técnica, CAOA. Essa minuta foi encaminhada à Comissão de Ensino e Formação, que após também longo debate sobre e contribuições importantes que ocorreram naquele momento, nós trazemos, e mais uma vez, com a presença do presidente da ordem, do advogado da ordem dos arquitetos que estava aqui no Brasil, para dirimir dúvidas que existiram na época dentro da CEF, essa minuta, nós trazemos agora essa minuta de liberação plenária para que os colegas do pleno tenham conhecimento e, quiçá, aprovem esse acordo de cooperação para harmonização dessas condições de inscrição, tanto nossa lá quanto deles aqui. Arudo, você quer complementar? Tá, ok. Então, eu passaria para a leitura da deliberação. Só uma questão de esclarecimento. Sim. Essa minuta, ela tem a chancela de algum órgão de relações exteriores do Brasil, no caso do CAO ser um serviço público federal e a gente, na primeira, naquela seminária de conselhos, inclusive, presidente, eu lembro que estava presente um chefe, um quase-ministro do Itamaraty, estava aqui presente, um alto funcionário do Itamaraty e, na verdade, naquela época ele expressou, manifestou o desejo de que houvesse um acordo de cooperação intermediado e conchancelado pelo Ministério das Relações Exteriores. Bom, eu esclareço aqui, com o aval aqui da comissão, bem, até porque eu participei também de todas as reuniões, já que o presidente da Ordem de Portugal participou de todas as reuniões, então, me senti obrigado, a não ser que foi realizada em Portugal. De fato, o ministro Gasser tem nos acompanhado e nos ajudado muito ele e mais alguns auxiliares ligados ao Ministério da Educação, Ministério da Indústria e Comércio Exterior e nós temos sempre recorrido a ele. Nesse caso, esse acordo deriva do termo que nós assinamos no início do ano, se não me falo de memória, em março, no início de março, passou aqui na plenária de março e foi, então, firmado com Portugal, por sua vez, baseado no Tratado de Cooperação de 22 de abril de 2000, do ano 2000. De Amizade, Cooperação e Consulta. Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta. Então, essas coisas são encadeadas, estão vinculadas uma à outra. E, nesse caso aqui, eu acho que é um passo muito importante, porque ele apenas alinha, ele harmoniza as condições de registro nos dois países, priorizando os dois conselhos, o Conselho do Brasil e o Conselho da Ordem de Portugal, priorizando esse caminho para os arquitetos dos respectivos países, quer dizer, valoriza tanto a Ordem quanto o CalBrasil. E apenas equilibra as condições de registro, como nós sempre reafirmamos, com reciprocidade. Por exemplo, eles têm lá a exigência de um estágio probatório de um ano, nós não temos. Então, o colega Eduardo vai descrever. Nós acertamos, então, que o arquiteto português, para se registrar aqui, ele tem que passar pelo estágio probatório lá e tudo. E o arquiteto brasileiro, para se registrar lá, tem que ter pelo menos um ano de registro no Cal. Então, fomos encontrando maneiras de compatibilizar de modo que fique equilibrado, que não haja uma assimetria, uma falta de... Enfim, o que nós sempre defendemos. Então, me parece que está muito bem, como eu disse, eu participei de todas as reuniões e as duas assessorias jurídicas também participaram, do Brasil e de Portugal. Esse texto foi... Nós estamos subordinando aqui, submetendo aqui ao nosso CalBrasil hoje e, na semana passada, ele foi submetido ao plenário da Ordem de Portugal, onde foi também aprovado. Está bem? Ok? Bom, então, eu passo à leitura da deliberação plenária. Autorizo o presidente do CalBR a afirmar, com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, acordo de cooperação para a harmonização das condições de trabalho de arquitetos e urbanistas no Brasil e em Portugal, e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28, inciso 2º e 10º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, inciso 1 e 4, 3º, inciso 14 e 9º, incisos do Regimento Geral, aprova pela resolução CalBR, nº 33, de 6 de setembro de 2002, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária, ordinária, nº XX, realizada nos dias XX de novembro de 2013. XX. Considerando que, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CalUF, têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CalBR, e a Ordem dos Arquitetos de Portugal, OAPT, firmaram em 12 de março de 2013 protocolo de colaboração que vise estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, de modo a que ambas possam beneficiar de programas, projetos e ações de colaboração nos domínios de atividade a que se dedicam, em conformidade com o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal, de 22 de abril de 2000. Considerando que o Protocolo de Colaboração prevê, dentre os programas, projetos e ações de colaboração, atividade de estudos sobre a reciprocidade das condições de admissão e registro e da regularização da profissão de arquiteto e urbanista no CAL e na OA, de acordo com a legislação vigente, e análise das condições da prática profissional nos países partes, visando permitir irregularidades e coibir o exercício ilegal da profissão. Considerando que as matérias assinaladas no considerando anterior foram analisadas e conduzidas por uma comissão técnica, a participação de representantes do CAL-BR e da OAPT, resultando na apresentação de propostas de acordo de cooperação que se propõe a harmonizar e definir as condições de inscrição no CAL de arquitetos e urbanistas membros da OA e da inscrição na OA de arquitetos e urbanistas inscritos no CAL, portugueses e brasileiros natos e naturalizados. Delibera. Como? Sim. Destaque. Destaque para o colega Francisco. Delibera. Primeiro, fica o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, autorizado a firmar com o presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, OAPT, acordo de cooperação para harmonização e definição das condições de inscrição no CAL de arquitetos e urbanistas membros da Ordem dos Arquitetos Portugueses e da inscrição na Ordem dos Arquitetos Portugueses de Arquitetos e Urbanistas inscritos no CAL, portugueses e brasileiros natos e naturalizados. Destaque. Dois. Dois. O acordo de cooperação de que trata o IT1 será firmado com restrita observância da minuta anexa a esta deliberação plenária proposta pela Comissão Técnica KOA e examinada e aprovada pelo plenário do CAL-BR. Três. Esta deliberação entra em vigor nesta data. Brasília, XX de novembro de 2013, Haroldo Pinheiro. Presidente. Tem no anexo o acordo de cooperação, que também foi distribuído já com alguma antecedência para os colegas, e eu pergunto ao plenário. Há necessidade de leitura? Sim. Ou os colegas já estão informados sobre o texto? Sim. Então, vamos lá. A discussão aqui dos destaques. Eu queria... Desculpe, mas o anexo, que eu acho que devia ser lido, é a minuta da... Isso. ...da preposição. Isso. Isso. Tem que ser lido. Sim. É isso que eu perguntei. Se os colegas estão informados, se já leram... Não, não. Porque tem dois documentos. Um é o acordo já feito e assinado. Esse não precisa ler. Isso. Agora, a minuta do que vai ser assinado precisa ser lido. Isso. Se alguém não tiver lido, não... Não, eu faço questão. Então, vamos lá. Por favor, Eduardo. Não, não dá. Não, é o que está aí embaixo. É um acordo de cooperação para harmonização das condições de inscrição de arquitetos portugueses e brasileiros... Eu tenho texto aqui. Se for necessário, eu posso fazer a leitura aqui, Eduardo. É o texto que eu uso para fazer as anotações de destaques. Ok. Se quiser, quer que eu faça a leitura aqui? Ou você... Não, não. Então, não. Faz, faz, por favor. Melhor. Pode fazer. Já está lá? Então, vamos lá. Mas não é esse que está no Dropbox? Está em sequência. Está em seguida. Está em seguida. Isso. Partes signatárias. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Autarquia Federal de Fiscalização, Profissional, regida pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e escrito no CNPJ, sob o número 14.702.767, barra 0001, traço de 77, com sede no SCS, quadra 2, bloco C, edifício Serra Dourada, salas 400 e 409. Os colegas estão sugerindo aqui para a gente saltar essa primeira parte que descreve o carro e a ordem. Agradeço, Fernando. Vamos apoiar a dourada. E a ordem e tal. Então, para os fins deste acordo, nos considerandos e nas clausas seguintes, a expressão arquiteto e urbanista compreende os arquitetos portugueses e brasileiros, natos e naturalizados, membros da O.A., e os arquitetos e urbanistas brasileiros e portugueses, natos e naturalizados, inscritos no CAL. Destaque, Fernando. Descrição ou registro? Vou anotar aqui. Ok. Muito obrigado. Considerando que, a, o acesso e o exercício da profissão de arquiteto e urbanistas por cidadãos brasileiros e portugueses no Brasil e em Portugal, encontram-se definidos e regulados o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, adiante, TAC, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, a 22 de abril de 2000. Destaque. Nos termos estipulados no TAC, os nacionais de um dos países poderão aceder a uma profissão e exercê-la no território do outro país em condições idênticas às exigidas aos nacionais deste último, TAC, artigo 46. Acrescentando que, se o acesso a uma profissão ou a seu exercício estiverem regulamentados no território de um dos países por disposição decorrente da participação deste, num processo de integração regional, os nacionais do outro país poderão aceder naquele território a essa profissão e exercer em condições idênticas as prescritas para os nacionais dos outros Estados participantes neste processo de integração regional, TAC, artigo 47. C. A competência para conceder o reconhecimento de um grau ou título acadêmico, conforme decorre do estatuído no TAC, pertence às universidades e demais instituições de ensino superior em Portugal e às instituições públicas de ensino superior no Brasil, que contribuem o grau ao título acadêmico correspondente. Que atribuem, desculpe. Destaque Francisco. D. Desculpe. No Brasil, a profissão de arquiteto e urbanista é regulamentada pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Instituto Federal, CalUF, sendo obrigatório o registro no Cal para o uso do título de arquiteto e urbanista e, bem assim, para o exercício das atividades profissionais correspondentes. E. Em Portugal, a profissão de arquiteto e urbanista é regulamentada pela Ordem dos Arquitetos, conforme resulta do Decreto-Lei nº 176, barra 98, de 3 de julho, sendo requisitos essenciais para o respectivo exercício a inscrição válida nesta entidade, como estabelece na Lei nº 31, barra 2009, de 3 de julho. F. Quer o estabelecimento permanente, quer a prestação temporária de serviços de arquitetos e urbanistas brasileiros em Portugal e de arquitetos e urbanistas portugueses no Brasil, conheceram, nos últimos anos, um aumento significativo. G. Importa, como tal, desenvolver e harmonizar entre os dois organismos, com competência para a regulamentação do exercício da profissão de arquiteto e urbanista, as regras existentes no que respeita a inscrição em cada um deles e respectivas formalidades, de forma a incrementar e facilitar o intercâmbio entre os profissionais dos dois países. Destaque. H. Em 12 de março de 2013, foi celebrado entre as partes signatárias protocolo de colaboração, visando o estreitamento das relações de cooperação e intercâmbio entre ambas, sendo que, ao abrigo do disposto na sua cláusula terceira, os programas, projetos e ações de colaboração a desenvolver deverão ser objeto de convênio específico entre as partes, nos quais serão fixados os direitos, deveres e contrapartidas inerentes. Resolvem, ao abrigo do disposto na cláusula terceira do protocolo de colaboração celebrado entre as mesmas partes signatárias em 12 de março de 2013, livremente e de boa fé, celebrar o presente acordo de cooperação que se rege pelas seguintes cláusulas e disposições. Cláusula primeira, objetivo, objeto e âmbito. O presente acordo tem por objeto a harmonização e definição das condições de inscrição no CAL de arquitetos e urbanistas membros da O.A. e da inscrição na O.A. de arquitetos e urbanistas inscritos no CAL, portugueses e brasileiros natos e naturalizados. Destaque. Cláusula segunda, obrigação das partes. Para garantir o cumprimento do presente acordo, as partes obrigam-se a adequar os respectivos procedimentos internos e, bem assim, a adotar as resoluções necessárias à sua implementação. Cláusula terceira, regime de inscrição, regras gerais. A inscrição de membros da O.A. no CAL e de inscritos no CAL, na O.A., atenderá às seguintes disposições. 1. Será admitida a inscrição definitiva ou temporária no CAL de arquitetos e urbanistas membros da O.A. e a inscrição definitiva ou temporária na O.A. de arquitetos e urbanistas inscritos no CAL, desde que tais arquitetos e urbanistas se encontrem previamente inscritos de forma definitiva no CAL e na O.A. 2. A inscrição pretendida no organismo do destino apenas será recusada se se encontrar em vigor o cumprimento de penalidade disciplinar de suspensão com decisão transitada em julgado. 3. Sem prejuízo da declaração de antecedentes éticos disciplinares referida na linha F da cláusula seguinte, o organismo de origem ficará sempre obrigado a comunicar ao organismo de destino a existência de processo disciplinar em que seja arguído o arquiteto e urbanista em causa, ficando a concessão da inscrição definitiva condicionada ao resultado favorável ao arquiteto e urbanista na decisão definitiva do referido processo disciplinar. Destaque. Destaque também. 4. De modo a ser assegurada a harmonização das condições de inscrição e em virtude da obrigatoriedade de realização de estágio profissional de um ano para a inscrição como membro efetivo da O.A., os arquitetos e urbanistas que solicitarem a inscrição junto à O.A. deverão comprovar sua inscrição no CAL pelo período mínimo de 12 meses. 5. O processo de inscrição, definitiva ou temporária, deverá estar concluído no prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento da totalidade dos documentos necessários e melhor identificados na cláusula seguinte. Destaque. Cláusula 4. Regime de inscrição definitiva. Será admitida por ambas as partes a inscrição definitiva no CAL de membros da O.A. e a inscrição definitiva na O.A. de inscritos no CAL portugueses e brasileiros, natos e naturalizados, desde que sejam entregues a documentação seguinte. Destaque. A. Diploma de graduação ou de formação habilitante no domínio da arquitetura ou da arquitetura e urbanismo, com reconhecimento, revalidação ou equivalência concedidos nos termos legais por instituições de ensino superior do Brasil de destino. Do país, desculpa, do país de destino. Destaque. B. Documento de identificação válido no país de destino. C. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, no Brasil, para os membros da O.A. ou número de identificação fiscal NIF, em Portugal, para os inscritos no CAL. D. Comprovativo de morada ou comprovante de residência no país de destino. E. Declaração de inscrição no A.A. ou no CAL, indicando a respectiva data de inscrição. F. Declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares emitida na origem, pelo CAL, ou pela O.A. O item D, por favor, queria o destaque. Ok? Cláusula quinta. Regime de inscrição temporária. Será admitida, por ambas as partes, o registro de inscrição temporária dos membros da O.A. no CAL e dos inscritos no CAL, na O.A., para efeitos de participação em concurso ou prestação temporária de serviço, desde que seja entregue a documentação seguinte. A. Destaque, viu? Cláudio. Diploma de graça ou de formação habilitante no domínio da arquitetura ou da arquitetura e urbanismo, obtido a instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público do país de origem. Destaque. B. Documento de identificação válido no país de destino. C. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, no Brasil, para os membros da O.A. ou número de identificação fiscal NIF, em Portugal, para os membros do CAL. D. Declaração de inscrição na O.A. ou no CAL, indicando a respectiva data de inscrição. E. Declaração negativa de antecedentes éticos disciplinares emitida na origem pelo CAL ou pela O.A. F. Cópia do contrato temporário entre o arquiteto e urbanista e o contratante do país de destino, ou, no caso de não estar firmado, cópia do compromisso existente entre as mesmas partes. G. G. Declaração do arquiteto e urbanista que pretende inscrever-se temporariamente no organismo de destino, indicando um arquiteto ou sociedade de arquitetos com registro no CAL ou na O.A., consoante aos casos, com efetiva participação na execução das atividades que irá desempenhar no país de destino. Deve de tal declaração constar igualmente a aceitação de tal escolha por parte do contratante ou futuro contratante. Saad. Dois. A inscrição temporária dos membros da O.A. no CAL e dos inscritos no CAL, na O.A., terá a duração máxima necessária a participação em concurso ou a correspondente... ou a correspondente a prestação temporária isolada dos serviços previstos no contrato assinado ou a ser oportunamente assinado, conforme a linha F do item 1 da presente cláusula. Cláusula 6ª. Comissão técnica de acompanhamento. Será criada uma comissão técnica de acompanhamento, constituída por dois representantes de cada uma das partes, designados após a assinatura do presente acordo, a qual competirá. Dois pontos. Um. Destaque. No item 2 anterior. É o anterior. Da cláusula 5ª, né? Ok. Um. O acompanhamento das ações previstas nesse acordo. Dois. Elaborar e harmonizar os formulários necessários ao cumprimento deste acordo. Três. Dar cumprimento ao previsto no item 3 da cláusula 3ª. Quatro. Propor medidas para aperfeiçoamento deste acordo. Cláusula 7ª. Comunicações entre as partes. Todas as comunicações que devam realizar-se ao abrigo do presente acordo serão efetuadas por escritos, enviadas por correio eletrônico devidamente certificadas digitalmente ou por correio postal registrado e dirigidas aos endereços oficiais do CAU e da OA. Cláusula 8ª. Da vigência e da entrada em vigor. Um. O presente acordo entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2014 e vigorará pelo prazo de cinco anos renováveis na medida do interesse das partes, ficando estas obrigadas a adequar os respectivos procedimentos internos até aquela data. Dois. Qualquer das partes, metiante aviso prévio de pelo menos 90 dias, poderá denunciar este acordo, preservando-se até 30 dias depois da protocolação do aviso de denúncia os direitos dos membros da OA que tenham requerido a inscrição no CAU e dos inscritos no CAU que tenham requerido a inscrição na OA. Francisco. Cláusula 9ª das disposições gerais. Os casos omissos deverão ser solucionados de comum acordo entre as partes, podendo ser firmados por termos aditivos que farão parte integrante deste acordo. E, assim, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente acordo de cooperação em duas vias de igual teor e forma para um só efeito na presença das testemunhas, que também o subscrevem. Brasília, XX de XX de 2012, Conselho de Arquitetura, Haroldo Pinheiro, Ordo dos Arquitetos Portugueses, de Portugal, João Manuel Ribeiro Belo Rodeia. Bem, obrigado, Eduardo. Eu sugiro começarmos pelos destaques no acordo. e depois vamos para a resolução. Pode ser assim? Então, vamos lá. Senhor presidente, eu só queria, no meu destaque na cláusula 5ª... Como? No meu destaque da cláusula 5ª, item 2, eu queria passar esse destaque para a cláusula 1ª, o item 1 da cláusula 5ª. Tá? Meu destaque. Posso arriscar o item 2? O item 2 pode arriscar. E coloco aonde? Não, não. Não, não. Da mesma cláusula. Na mesma cláusula, o item 1. Ah, tá, tá bom. Item 1? É. Cláusula 4ª? 5ª. Ah, sim, sim. Item 1, Laércio. Então, vamos lá. Começamos, então, por aí mesmo. Colega Francisco. Bem, eu não sei, Quileto, se houve uma submissão do acordo, já o jurídico do campo, o que me preocupou aqui foi alguma imprecisão na utilização de termos, que a gente sabe que, na linguagem normativa, ela é essencial. E é mais sensível ainda quando se trata de um acordo que envolve países. Então, acho que é fundamental que a gente tenha uma lupa, uma verdadeira lupa sobre as expressões que utiliza em cada ponto. E, mais do que isso, uma vez utilizando um lugar que seja sempre utilizada aquela mesma expressão quando se refere à mesma coisa. Então, vai se repetir o que eu estou dizendo agora, mas, nesse caso em particular, eu faria referência a esse primeiro parágrafo, depois de partes signatárias. Pelo que me consta, a lei se refere ao CAL como a autarquia federal de fiscalização do exercício profissional. Não é da profissão, mas do exercício da profissão. Então, agora há pouco eu abri a lei e vi que é isso que acontece. Eu vou falar mais vezes sobre esse assunto, noutros pontos, mas, nesse momento, proponho que insira a expressão fiscalização do exercício profissional. O Zé Mauro, pode, por favor, incluir? Porque eu acho que aí não há nem dúvida. Eu não vejo problema algum. Obrigado. Adiante. É, considerando a... Colega Saad. Eu considerando a... O meu é o considerando a do... Do acordo, já do... Então, é o acordo. Já estamos no acordo? Estamos. Nós, primeiro, iniciamos o acordo para depois voltar na... Para depois voltar na resolução. Na resolução. Isso. É porque, a depender das modificações que nós fizermos, a própria resolução pode ficar prejudicada. É, esse tratado é que eu acho que é uma coisa, por nós, desconhecida. Pelo menos, da minha parte, eu não sou da Comissão de Relações Internacionais, não conheço isso, nunca li sobre isso. A única coisa que eu conheci, e não foi de agora, foi um tratado assinado pelo CONFEA e uma outra exposição de motivos assinada pelo IAB. Esses são os dois que eu me lembro. Esse tratado de cooperação ao nível da República, nem na discussão da OAP, quando a gente fez o primeiro, celebramos, redigimos o primeiro texto do termo de cooperação, nem passou, nem tomamos conhecimento desse documento. Nós trabalhamos com o nosso documento, baseado em uma minuta oferecida pela Ordem de Arquitetos do Portugal. Foi esse o nosso trabalho. Analisamos e tal. Sim. Desculpe, Saad, mas eu mesmo distribuí esse tratado, porque é um tratado oficial, assinado entre o governo do Brasil e o governo de Portugal, em 22 de abril de 2000. É um documento oficial, público. Eu até estou dizendo que não seja ela. E eu distribuí naquela ocasião, porque ele foi a base daquele protocolo que nós assinamos. Olha, eu desconheço. Eu, sinceramente, vou lhe dizer, desconheço, participei de todas as reuniões da CRI e nunca fui colocado na discussão esse assunto. Quero só dizer que, ao não conhecer, eu gostaria de explicações de qual é a vinculação desse acordo com o que está previsto nesse tratado. Porque, se lá nesse tratado tem coisas que a gente discorda, citá-lo aqui pode ser prejudicial. É isso. Essa que é a minha preocupação. Novamente, se isso chegasse para nós com antecedência, a gente teria já analisado. Isso não passou nem na Comissão de Relações Internacionais. Desculpe, Saad, mas esse assunto foi remetido para uma comissão técnica, eleita por esse plenário, que tem a participação, a coordenação. Posso explicar? O colega Eduardo Quileto foi indicado como coordenador, ou melhor, no que ele solicitou. O coordenador da Comissão de Ensino e Formação e o coordenador da Comissão de Relações Internacionais. E mais uma assessoria do CalBrasil, assessoria técnica e jurídica. Esse tratado, eu reitero, ele é um tratado que está em vigor há 13 anos, e ele foi discutido no primeiro protocolo que nós assinamos, que foi baseado nesse tratado. Agora, esse documento que nós estamos fazendo aqui, ele já se baseia no protocolo que nós assinamos, já estamos um passo adiante. Sim, veja. Bom, mas de qualquer maneira, foi a proposta do colega, suspendemos a discussão? A proposta com ele é o seguinte, é que a gente suspender, não sei, de repente, talvez, não sei. A questão é simples, é que eu participei, tem textos que a gente participou, que eu pessoalmente sugeri, que estão aqui constando, que são originais daquele nosso tratado. Participamos da discussão, formulamos, no mesmo dia que foi solicitado, inclusive, na mesma reunião, ficou pronto, e não trabalhamos esse tratado em nenhum momento. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, se houver alguma coisa que seja, porque o tratado não significa que nós temos que adotar todo o tratado. Nós podemos fazer uma resolução, ao nível do nosso nível, que não se refira ao tratado como um todo, não necessariamente. Isso é o que eu quero dizer. E, nesse momento, eu não fico sem saber, porque, como não recebi com antecedência, eu não sei o que propor. sinceramente, apenas chamo a atenção para isso. Eu não quero embaçar o processo, para ser muito claro, mas quero deixar aqui registrado o fato de que a inclusão desse tratado, ela está sendo feita aqui, do meu ponto de vista, do meu conhecimento, no escuro. É isso. Obrigado. Bom, podemos seguir adiante, então, Sábio. De toda maneira, teremos tempo aí, o colega pode acessar o tratado, ele é fácil de encontrar, porque é um documento público. Mas agradeço aí pela tua orientação. Considerando o B, colega Francisco. Novamente, presidente, na linha da preocupação com alguma pressão semântica, que tem um conteúdo legal, a meu ver, muito importante. aqui na quarta linha, na terceira e na quarta linha, é uma referência ao acesso a uma profissão ou ao seu exercício. Eu não compreendo bem o que se quer dizer como acesso a uma profissão. não encontro um conceito claro em relação a isso. Eu, quando ouço falar que alguém tem acesso à medicina, eu estou imaginando que é alguém que pode dispor de um serviço médico. No meu entendimento, o que caberia aqui é exclusivamente o acesso ao exercício de uma profissão. Da forma como está, não me parece apropriado, me parece que abre uma margem muito grande de dúvida, que pode comprometer a amplitude do que o tratado pretende definir. Certo. Então, a sua sugestão é eliminar, depois de acesso a uma profissão, e deixar ao exercício profissional, isso? Ao exercício da profissão. Ao exercício profissional, não é? Isso. O acesso ao exercício... É só para esclarecer, eu acolho assim, mas só para esclarecer, é o termo utilizado por Portugal. É, até vale a pena um parênteses nessa coisa aqui, fazer um acordo com um país que tem a mesma língua, mas que tem peculiaridades de expressão, talvez seja até mais complicado do que fazer um acordo com outra língua, onde você discute numa das línguas e depois busca uma tradução oficial. Nesse caso, houve realmente muita perda de tempo e nas discussões para poder encontrar palavras ou expressões que fossem compreendidas pelos dois países, e por isso que, vez ou outra, fica um pouco redundante, porque está se falando a mesma coisa de modo sinônimo, mas, vamos dizer, o que é mais usado num país, o que é mais usado num outro país. Então, realmente, houve essas dificuldades. Eu, sim, acho que a gente pode acolher, mas, de qualquer forma, nós temos que fazer uma consulta aos portugueses, para ver se esse termo também é o mesmo termo. Exatamente. Esse documento, que foi acordado na Comissão Técnica, como eu disse, ele foi aprovado na semana passada, sem alterações pelo Conselho de Portugal, e vamos discuti-lo aqui. Se é aprovado com alterações, então, vamos remeter de novo para a discussão no plenário deles, e, assim, sucessivamente, até chegarmos ao texto final. Posso saber como ficou? Por favor, acrescentando que, se o acesso ao exercício profissional estiver regulamentado no território de um dos países, por disposições, etc. Mas esse acesso está também no item A, onde lá o acesso e o exercício. Pois é, é pela mesma forma. É a expressão dos portugueses usados. Por que não colocar possibilidade, porque o acesso lá significa possibilidade? Basicamente, esse é o sentido. Possibilidade do exercício profissional, acho que isso... Sá, eu passei batido na leitura do item A, senão eu teria pedido destaque lá. Porque, realmente, agora eu vejo que também no item A esse problema se repete. Mas eu acho que é importante retirar a expressão acesso à profissão, porque tem outro significado em qualquer lugar. Então, a proposta do colega Chico é... Pode fazer ali, não considerando o A, arriscar ali o acesso e o... O exercício. Pode arriscar acesso e o... Isso. O exercício da profissão de arquiteto urbanista para o cidadão brasileiro, considerando que o exercício da profissão... O relator acolhe também, e acolheu também no parágrafo seguinte. Se o... Acrescentando, que se o... Nesse caso, fica o acesso? Ou coloca o exercício? Que se o exercício... Mas é o acesso ao exercício profissional, no caso. Aí está certo. Estiver... Estiver... Regulamentado... Isso. Pronto. Acolhe também, não é? Sim, claro. Então, vamos em frente. Então, escolhe assinuar... Se todos acolhem, vamos em frente. Considerando ser... Colega Francisco. Em referência ao que consta da terceira linha, a competência para conceder o reconhecimento de um grau ou título acadêmico, continuando na terceira linha, essa das instituições públicas de ensino superior no Brasil. Ao que me consta, Geraldine, eu acho que pode me tirar essa dúvida, não é o que me consta, o reconhecimento é conferido pelas instituições de ensino superior, que são reconhecidas pelo poder público. Então, as instituições, sejam públicas ou privadas, se forem reconhecidas pelo poder público, elas têm o poder de conceder e reconhecer o título acadêmico. Então, eu acho que não está muito claro essa expressão aí. Eu trocaria instituições públicas apenas por instituições de ensino superior no Brasil, reconhecidas pelo poder público. com essa expressão ao que me consta. Então, vamos lá, depois de, vamos escrever para ver como é que fica. Depois de as instituições, coloca, por favor, de ensino, públicas, de ensino, qual que você é, o que você é? Retira públicas. Retira públicas. Instituições de ensino superior, reconhecidas pelo poder público. Ah, sim, instituições de ensino superior. Isso. Atira no Brasil. Está correto. É, pode ser. Mas precisa ser no Brasil para distinguir Portugal. Tem que ser no Brasil. Pelo poder público do Brasil. Presidente, eu queria fazer uma observação a respeito desse. Porque, na verdade, não são todas as instituições públicas que estão autorizadas. Realmente, são as públicas que estão autorizadas. Não são todas as reconhecidas pelo poder público. Para conceder um título acadêmico? Não, mas está escrito em seguida. Para reconhecer. Não, não, mas é para falar. Não, não é para a validação, não. Sim, sim. Que atribuem o grau ao título acadêmico correspondente. Isso. Reconhecidas pelo poder público do Brasil. Isso, Francisco. Do Brasil já estava, não é? Na hora. De discussão na comissão de ensino e formação. Acolhe também, Eduardo? Claro. A relatoria acolhe, então, podemos seguir, não é? Considerando E, Francisco. Aqui é mais uma dúvida do que propriamente uma assertiva. Ao que me consta, em Portugal, o título é de arquiteto e não de arquiteto urbanista. Perfeito. Então, eu entendo que deveria ser a posição de arquiteto regulamentada pela ordem. E nem sei se é regulamentada, não sei se a ordem é... Só para o estraicimento, Francisco. Tem um probleminha aqui, Eduardo, que o doutor Medeiros está me chamando a atenção. Os considerandos são transposições literais desse tratado oficial, assinado pelos dois países, pelo poder público do Brasil com o poder público de Portugal. Então, se nós alterarmos esses textos que são oficiais, nós estamos tirando a eficiência do texto. Está certo. Entende? Isso não foi criação da comissão. Isso é uma reprodução de um documento oficial assinado pelos dois países. Então, sendo assim, todas essas alterações que nós fizemos estariam prejudicados, porque eles já estão reconhecidos pelo Itamaraty e pelo Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Então, eu consulto ao plenário. Podemos voltar à redação original? Não entendi, Haroldo. Explica de novo. O tratado de amizade, cooperação e consulta, assinado em 22 de abril de 2000, quando nós completamos 500 anos de descobrimento entre o Brasil e Portugal, tem determinados textos que foram pinçados e aplicados aqui nos considerandos. Então, esses considerandos que dão efetividade, que demonstram a oficialidade aqui do embasamento legal, eles reproduzem literalmente o que está escrito no próprio tratado, que foi revisado já pelo Itamaraty e pelo Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Na linha A e B, principalmente. Tudo que está aí é oficial, não é produção da comissão técnica, é apenas reprodução de trechos de um tratado oficial entre os dois países. Então, eu sugiro que ele fosse citado como a norma acadêmica cita, que é, entre aspas, com a referência embaixo. Porque, na verdade, o que fica aparecendo, Haroldo, é que esse texto é um texto da comissão. Cita, então, de acordo com a norma bibliográfica, com, entre aspas, a forma como é previsto na norma de referência bibliográfica, eu acho que é melhor. Exato. O primeiro, o considerando A, que faz a citação, e no B já coloca, nos termos estipulados no TAC, se daí adiante, é isso, não é, Cláudia? Se daí adiante, é, como é que se diz? É uma reprodução. É reprodução, então, passaria... Não tem que ser reproduzido. Aí, doutor Medeiros, teríamos que fazer a verificação, se bem que no finalzinho está TAC e artigo 47. Sempre citando o artigo. Certo. Agora, nos seguintes, não está citando, Eduardo. Está, o artigo 46 está sim. No item B, cito o artigo 47. No item B, está ali, TAC e artigo 47, fecha aspas. Acrescentando que, aí vem de novo, TAC e artigo 47. Mas, nos demais, não tem isso. Não. Nos demais, não tem esse TAC. O senhor sabe dizer, doutor Medeiros, aí, vamos dizer, com facilidade, quais são os trechos que são reproduções literais do TAC? Do item C? Item C, então, seria lá no final, artigo 40, TAC, aspas. Então, vamos adiante. Item C? O D. Você coloca TAC e artigo 40. No final do item C. Nós já fizemos aqui, colegas, em outras ocasiões, nos considerando na fundamentação de uma resolução, ou utilizar a citação literal de uma fonte, seja uma lei, um decreto ou algo que o valha, e aí, utilizando, como Cláudia lembrou bem, a premissa de se fazer uso das aspas, e já utilizamos também, sem o uso das aspas, e aí, se permitindo alguma alteração formal, não de fundo, não legal, do que consta na citação da lei. Já fizemos isso aqui. Eu pergunto ao doutor Medeiros se, escrevendo sem as aspas, de tal modo que fica claro que não é uma citação, ítices litris da lei, se isso fragilizaria, em alguma medida, o acordo. Se for o caso, aí eu concordo que seja mantido como está. Se não for... Pois é, então, nesse sentido... Agora, José Mauro, teria que voltar atrás todas as alterações que fizeram, sabe? Que foram feitas, que nós fizemos. Nesse não. Então, pronto, vamos fazer assim, se os colegas concordarem. Então, os considerandos, nós acrescentaríamos apenas, ao final, a qual artigo do TAC se refere. Está bem? Pode ser assim? Não, me parece que o B e o E não tem esse... Não é do TAC, não é? É sim, o B... Não, o T, T e E, só tem o C, me parece que é. Exatamente, isso. O C também. O D, os adiantes, o doutor Medeiros, esse o D, o E, o F, o G, o H, eles também reproduzem? Isso. Certo, é o D, não tem destaque, não. O E, teria. Mas também se reporta direto à lei. Qual é o... Qual que é o destaque? As duas leis. Qual é o destaque, Francisco? No E? No E é tirar o urbanista. No E é urbanista, não é? Se isso aqui consta do tratado, me parece que o erro é do tratado. Não, aí, neste caso, não, Chico, deixa eu explicar. Eu vou concluir já. É porque, em Portugal, salvo o melhor juízo, a expressão é arquiteto. Isso. Então, se ele é um arquiteto inscrito ou membro da ordem, eu entendo que ele é um arquiteto, e não um arquiteto urbanístico, mas no Brasil. Agora, retomo a fala do doutor Medeiros, essa última. Quer dizer, nós fazemos referência a um outro normativo e não somos obrigados a manter a forma original. E, se o fizermos, citamos entre aspas. Se desejamos ajustar o termo, o texto, podemos tirar as aspas sem comprometer a essência, sem mudar a essência. Se isso acontecer, eu imaginava que era assim, ele está confirmando, não haveria problema. Francisco, neste caso, realmente você está com razão. Então, lá em Portugal, são arquitetos. Mas, para isso, nós iniciamos o processo, para fins deste acordo, lá em cima, você tem, nos considerando, e nas clausas seguintes, a expressão arquiteto e urbanista compreende os arquitetos portugueses e brasileiros, natos e naturalizados, membros da UAR, membros de lá. Então, nós estamos dizendo que os arquitetos... E os arquitetos e urbanistas brasileiros, portugueses, natos e naturalizados. Isso também é a mesma coisa. Nós fizemos uma coisa única. Porque, senão, ficaria, vamos dizer, interminável, toda vez falar arquitetos e arquitetos e urbanistas. Então, eles aceitaram que a expressão ficasse sendo a nacional brasileira, como texto, mas com esse destaque lá na frente. Uma sugestão, inclusive, do colega Geraldine. No G, Cláudia, você tem um destaque? Pode tirar. Bem, eu acho que o destaque foi prejudicado, só que, já que todos esses são citações? O G é a citação também, doutor Medeiros? Está conferindo. É? Eduardo, o Eduardo também está a par do assunto. Desculpa. O item G, ele reproduz também algum texto do TAC? Não. Vamos lá. Qual é a sua observação, Cláudia? Então, nesse caso aí, fica mais premente ainda a necessidade de definir o que é do TAC e o que é texto novo. Está por isso. Mas aqui é só uma questão de esclarecimento. Eu sei que está sendo seguido do TAC e tal e tudo, mas também, em termos de conjuntura internacional, a gente sabe qual é a situação econômica do Brasil nesse momento, qual é a situação de Portugal. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, qual é a vantagem para o arquiteto brasileiro? Bom, isso daí eu já coloquei desde o início, desde o início dessa discussão, lá em dezembro, se não me engano, em janeiro do ano passado, desse ano, em janeiro desse ano, nós colocamos que, vamos dizer, esse acordo deveria dar vantagem e prestígio para os dois conselhos. Não era, vamos dizer, se nesse momento a maré está de lá para cá, já houve tempo que estava daqui para lá, como pode voltar a ser. Então, o que seria, o que é fundamental, como em qualquer situação que envolva um tratado, é que ele seja equilibrado, que ele seja adequado para qualquer situação de maré enchente ou vazante. Então, foi isso que se procurou. No caso, me parece até que, se pudesse ser considerado vantagem, eu acho que estaria mais do nosso lado, porque eles têm mais exigências lá para registro, como, por exemplo, a realização do estágio probatório de um ano. Nós não temos. Então, acordamos que, para ficar equilibrado, simétrico, que se exigiria lá que o arquiteto brasileiro tivesse pelo menos um ano de registro no CAL, independente de nós não termos, como chama, estágio probatório. Mas, na verdade, não se procurou isso. O que se procurou foi harmonizar e dar, vamos dizer, equilíbrio, e deixar bem claro para facilitar os trâmites. Entende? Deixar bem claro, vamos dizer, os registros e que sejam feitos via ordem e via CAL. Posso? Posso, Eduardo? Eduardo, por favor. É só para movimentar, Cláudio. O Napoleão está inscrito aqui também. Eu acho que não está de dar vantagem de você ir e trabalhar. Eu acho que o cerne dessa questão está no exercício da profissão. De nós termos, e sabemos exatamente, dos portugueses, dos estrangeiros, nesse caso específico, dos portugueses que estão entrando aqui, que a gente tem como fiscalizar de uma forma, do olhar da fiscalização do CAL, saber exatamente o que ocorre, quanto o deles lá, nosso, nós indo para lá. Então, eu não vejo, nesse ponto, a questão, agora está bom deles vindo, vamos trabalhar aqui, vamos tirar nosso... Daqui a pouco a mão ainda está para lá, nós vamos lá. Eu acho que a grande vantagem, que o cerne dessa questão está no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizar o exercício da profissão dos portugueses no Brasil, fiscalizar de forma correta, e vice-versa, da ordem dos arquitetos, fiscalizar o exercício da profissão dos arquitetos em Portugal, que envolve, inclusive, questões éticas. Que, muitas vezes, os portugueses, ou os brasileiros lá, ou os portugueses aqui, estão trabalhando debaixo do pano, e nós não temos como fiscalizar, não temos como salvaguardar a sociedade do mal profissional. Por esse acordo, nós temos essas condições. Então, eu acho que o cerne da questão está aí. Então, deixa eu te falar, não está claro aqui nesse item G isso, então. Quando você explicou, eu entendi, mas quando eu li isso aqui, eu não entendi, não. Cláudio, o colega Napoleão está inscrito aqui. Vamos lá. É preciso que a gente, de certa maneira, essa discussão é interessante, que a gente não perca o foco em relação às finalidades do Conselho, em termos da regulamentação da profissão. Então, existe em andamento a coisas internacionais, existe possibilidade de relações internacionais, em que o país se insere e o Conselho tem a responsabilidade em relação a isso. Porque o Conselho é o órgão que tem a responsabilidade sobre o controle do exercício da profissão no país, seja de quem for, que esteja em condições de, assim, o fazer. Então, nós não podemos tratar a questão, nós temos que tentar um pouco tirar da gente a possibilidade de ver a coisa por um viés corporativista. Nós não podemos assumir esse papel corporativista. Esse papel cabe a entidades que representam corporações e pessoas que são os seus associados. No nosso caso, nós não temos associados. Nós temos todos os profissionais obrigatoriamente registrados no Conselho, e temos que zelar pelo interesse público, pelo interesse da sociedade, em relação à qualidade dos serviços profissionais de arquitetura e urbanismo, seja de quem for. Então, na medida em que existe um acordo, nesse sentido, de relação internacional de exercício da profissão, nós temos, então, que entrarmos nesse processo para garantirmos a qualidade, para garantirmos que, no Brasil, no âmbito do nosso território, a qualidade da produção dos serviços será a qualidade fiscalizada por este Conselho. Então, é isso que nos leva a encaminhar esse acordo entre as duas organizações profissionais. Agora, o que eu queria propor, aproveitando esse avanço que eu vejo nessas relações que esse tratado e esse acordo estão promovendo, eu acho até que o Conselho dá exemplo a outros conselhos profissionais que, a meu ver, às vezes atuam de maneira corporativa e não atentam para a responsabilidade do interesse público, não vou entrar aqui em citações, mas eu acho que esta proposta, ela deveria ser encaminhada como uma iniciativa do nosso Conselho aos conselhos profissionais dos arquitetos que falam a língua portuguesa. Existe, sim, uma iniciativa do Brasil nesse sentido de integrarmos com esses países que têm uma mesma trajetória cultural similar. Inclusive, no meu estado, existe, foi fundada, uma universidade federal luso-afro-brasileira. E essa universidade federal recebe estudantes e forma profissionais de nível superior em vários setores dos diversos países que falam a língua portuguesa. Isso é uma iniciativa do governo, nova, e é interessantíssima essa iniciativa. Então, eu creio que nós poderíamos levar essa mesma proposta firmada com a Ordem dos Arquitetos de Portugal para a instância que nós temos assento, isso os arquitetos brasileiros têm representação, que é o Cialp. Eu acho que é uma oportunidade de ampliarmos esse acordo para todos esses países de língua portuguesa. Essa é a proposta que eu faço. Então, minha proposta, presidente, nesse destaque, pedi um esclarecimento, eu gostaria de propor uma redação para isso. É muito importante, se for, claro, na verdade, eu só quero lembrar aos colegas, vamos dizer, se tiver um erro no texto, é fundamental que a gente conserte. Se tiver um erro no texto, é fundamental que a gente conserte. o texto preparado pelos colegas que nós delegamos. Se for apenas uma questão de acho que fica melhor ou mais bem construído, talvez fosse melhor evitar, porque, veja, é uma construção de dois países, de dois países. Esse texto, que resultou da comissão, foi lido com esse entendimento em Portugal, na semana passada, aprovado e aprovado integralmente, quer dizer, referendando o que as comissões indicadas por Portugal e Brasil realizaram. Então, eu creio que, se houver erro, é fundamental que a gente conserte. Fundamental e naturalmente. Aí volta tudo ao anterior, tem que mandar de novo, essa coisa toda, discutir, explicar os porquês. É um tratado internacional. Então, se houver erro, vamos mudar. Agora, se for só uma questão de estilo ou de gosto, talvez fosse melhor nós superarmos, entender que é uma linguagem inclusive feita com, vamos dizer, com a presença do advogado, do assessor, do consultor jurídico da OAR e do nosso assessor jurídico, tentando fazer essa coisa. Bom, não estou com isso querendo impedir, estou apenas colocando como funciona um tratado internacional. como funciona. Se tiver erro, vamos corrigir. Você está me falando que a comissão dele conseguiu se reunir e aprovar um documento na plenária deles. Semana passada, sem alterações. Nós estamos aprovando uma decisão da comissão sem aprovação da nossa plenária. Não, 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 não foi aprovado pelo plenário deles na semana passada, deles, porque isso foi terminado no mês passado, aqui no Brasil. A reunião conjunta, presencial, que houve aqui, como nós explicamos, os dois advogados, os dois coordenadores das comissões, os dois presidentes. Aí, a nossa plenária estava marcada para hoje, a plenária deles estava marcada na semana passada. Eles já aprovaram, referendaram o que a comissão fez e é o que nós estamos fazendo aqui. Agora, se nós alterarmos, retorna ao início. a sugestão que eu estou colocando para o plenário é que se for alteração apenas de estilo, deixemos de lado. Agora, se houver erro, aí sim, temos que corrigir e, naturalmente, aí eu poderei explicar para ele lá que estava errado a partir do entendimento do nosso conselho. Só isso que eu estou dizendo. Não estou querendo impedir nada. Então, dentro dessa prerrogativa, eu fiz um destaque no corpo da resolução falando sobre essa questão da harmonização, que é um conceito que eu não consigo entender nem na Comissão Nacional que trata do assunto no CREA, nem na Comissão Internacional que trata do assunto com a Ordem de Arquitetos. Isso é muito vago no meu entendimento. Agora, o que Leto explicando ele falou, por exemplo, que uma das questões centrais desse processo é fiscalizar o exercício profissional. Não está escrito aqui, em lugar nenhum. Mas é o nosso, é o que o nosso conselho faz. Às vezes, a gente tem que se lembrar que a gente esquece. É a finalidade. Mas é a finalidade do nosso. Então, na verdade, a proposta aí era que a gente, na verdade, modificasse o nosso texto de forma a fiscalizar o exercício profissional. Isso não está implícito nessa frase. Ele é incrementar e facilitar o intercâmbio entre os profissionais. Sim, nesse item aí. Mas o acordo, ele não é só esse item. Ele está baseado na nossa lei, que é citada, e na lei deles, que é citada também. Olha, presidente, não fica claro, mas... Agora, harmonizar, harmonizar no caso, tanto no caso da Comissão do Confe, que é o Brasil, quanto nesse caso aí, é encontrar o equilíbrio. como foi citado, eu citei como exemplo o caso. Bom, eles têm, como chama, estágio probatório. Nós não temos. Então, ficaríamos impedidos, vem, Cláudia. Ficaríamos impedidos porque nós não temos, ficaríamos obrigados só nós a fazer lá. Então, tinha que ser encontrado um ponto de equilíbrio entre as duas, que não prejudicassem nenhum em outro. Então, qual foi a solução que a Comissão encontrou? Em Portugal, eles ficam obrigados a fazer o estágio probatório deles para poder registrar no Brasil. E no Brasil, tem que ter pelo menos um ano de registro no Cal para poder registrar em Portugal. Ou seja, o ano de registro no Brasil foi considerado como equivalente ao estágio probatório lá. Isso é harmonizar, é considerar que são recíprocas, que são equivalentes a essas duas exigências. Está bem? Gente, eu retiro todos os meus destaques. A mesma coisa com relação ao CONFIA, que nós pretendíamos, era encontrar um equilíbrio entre as nossas legislações e o reconhecimento recíproco do equilíbrio com relação a nossas leis. Eu estou satisfeita com a justificativa. Muito obrigado, Cláudia. Bem, são 13 horas, e nós terminamos aqui de ler os destaques sobre os considerandos. Eu sugiro que nós suspendamos aqui por uma hora a sessão e retornemos às 14 horas para prosseguir na nossa pauta. Pode ser? Então, tá. Muito obrigado a todos. Nos vemos em uma hora. a todos. Muito obrigado. Obrigado.